Senhoras e senhores, boa tarde. Retomando as atividades, convidamos o doutor Stanley Robson de Medeiros Oliveira, pesquisador na Embrapa Informática Agropecuária e professor na FEAGRI Unicamp, para proferir a palestra institulada Data Mini nos Agronegócios. Boa tarde a todos, estou feliz aqui em participar com vocês desse encontro, eu gostaria inicialmente de agradecer ao professor Marcelino, que me fez o convite, agradecer também toda a recepção que eu já tenho recebido aqui do pessoal, parabenizar pela organização de um evento como esse, não é fácil, são muitos detalhes, tem uma logística por trás disso, tem muitos contatos e muito tempo investido para que redunde em coisas importantes, troca de conhecimento e que a gente aproveite um pouco mais. Eu sou pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária, trabalho na área de modelagem inteligente, que a gente chama análise inteligente de dados, ou data mining, e eu vou, nessa palestra aqui, mostrar mais o foco da academia. Vou mostrar a minha experiência um pouco com a FEAGRI, eu tenho 12 anos que eu ensino lá, e eu venho ensinando sobre esses modelos, eu vou mostrar algumas ideias para vocês aqui. Então, muito bem, vamos lá, aperte os cintos aí, e tenhamos todos uma ótima viagem durante a palestra, para que no final a gente tenha um tempinho para discutir. A primeira coisa, quando a gente vai falar em um encontro como esse, que você fala em agronomia, ciências agrárias, a gente precisa motivar por que agronomia, por que ciências agrárias, e aqui esse slide conta muito bem a história, que a gente já vem ouvindo aqui desde as primeiras palestras da manhã, do grande desafio de alimentar 9 bilhões de pessoas, até 2050, e o grande ponto aqui é que o Brasil passa a ser o foco das atenções, o centro das atenções, porque, em primeiro lugar, é um país agrícola, a agricultura é um dos pilares da nossa economia, e o Brasil tem uma área, tem uma extensão muito grande, e isso é importante, porque tem muita área agricultável aqui dentro. Muito bem, a gente vê o crescimento da população versus o PIB no Brasil, como vocês podem ver aqui, de 2010, uma projeção para 2050, a perspectiva de crescimento de renda per capita também crescendo, e tudo isso mostra a força do país quando a gente fala de agricultura, de agronomia ou de ciências agrárias no geral. Muito bem. Agora, esse slide aqui, até a Silvia já mostrou, olha como somos aqui em frutas, toneladas, milhões de toneladas, bilhões de litros de leite, milhões de toneladas de carne, milhões de toneladas de grãos. O Rio Grande do Sul está entre os três, vocês sabem disso, na produção de grãos, juntando o Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso, a gente já tem ali 60% aproximadamente da nossa produção. E diante de tudo isso, vem uma pergunta que não quer calar, o que é que a tecnologia pode ajudar para que a gente dê a nossa contribuição, como dizem os americanos, de two cents, só dois, dois centavinhos lá. O que é que nós podemos fazer? A tecnologia pode ajudar aqui, e é isso que nós vamos ver. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, quantos são professores aqui? Levantem as mãos, por favor, só para eu ter uma ideia. Muito bem. Então, acho que é uma preocupação que professores e alunos também têm, é falar sobre tecnologia que converge. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu cheguei em uma faculdade na Unicamp, e um professor me procurou e disse, você tem um conjunto de dados lá na Embrapa, porque eu preciso validar o modelo Fuzzy que nós construímos, está uma maravilha. Eu falei, mas qual o problema que vocês estavam tentando resolver? Ele disse, não, nós fizemos um modelo, nós estamos querendo agora arranjar o dado para ver se ela funciona. As tecnologias que nascem assim, elas não prosperam, elas não convergem, elas não funcionam. As pessoas querem criar uma solução bonita e ficam procurando o problema, quando na verdade, o caminho certo seria, eu tenho um problema, e vou achar a tecnologia ali, que vai convergir naquele problema, e vai resolver o problema. Se não pensarmos nessa linha, as coisas não andam, não funcionam. Outro problema grande aqui com relação a tecnologia, a gente sabe que ela funciona, que ela é agente de transformação, que ela é inevitável, que ela é importante, mas quando eu cheguei, por exemplo, na Unicamp em 2005, os alunos me procuravam e diziam assim, ah, eu sou um especialista em data mining, eu falei, nossa, legal, o que vocês estão fazendo? A pessoa disse, não, eu rodei um algoritmo, a pessoa disse assim, eu rodei um algoritmo, e saiu esses resultados. Então, eu fui em algumas bancas, e o pessoal dizia, ah, eu rodei, comparei, o melhor foi esse. Por que o melhor foi esse? Ah, não sei, eles falam, o melhor, eu rodei os três. Não tem rigor científico, as pessoas usam, sem saber por que estão usando, muitas vezes, e ainda querem que essas tecnologias, ou os modelos, ou as implementações, que são, que nascem a partir dessas, dessas ideias, elas prosperem. Então, isso é um grande problema. Esse é um grande problema. Eu tenho certeza que você que é professor, você se preocupa com rigor científico, saber explicar as coisas cientificamente, e saber dizer, por que isso aqui não está, por que não está. Quando você trabalha, por exemplo, com redução de dimensionalidade, que você tem muitas variáveis, a gente cai num problema, chamado problema de economia científica, que diz o seguinte, quando você não conhece um fenômeno, você pega o maior número de variáveis possíveis, para tentar explicá-lo. E se você for trabalhar com agrometeorologia, o seu problema vai crescer exponencialmente. Eu vou dizer por quê. Porque quando você começa a trabalhar, o pessoal diz assim, ah, procura o professor tal. Aí o professor tal, evidentemente, ele vai querer ajudar, vai dizer, ah, você tem que testar a temperatura média, três dias antes, cinco dias antes, quinze dias antes, trinta dias antes. Depois a temperatura máxima, três dias antes, cinco dias antes. e você cai num número enorme de variáveis. Será que todas funcionam? Aí a gente tem que usar métodos de seleção de atributos, que existem muitos, uns vindo da matemática, outros vindo da estatística, por exemplo, PCA é um deles muito usado na agronomia. E você pode usar outros que vêm da inteligência artificial. Você tira e explica por que a variável saiu, você ranqueia variáveis, você diz qual é a contribuição de cada variável no seu modelo. E você consegue explicar cientificamente por que você tirou aquela variável. Então, isso dá elegância para o modelo, a modelagem que a gente usa. E isso é a parte interessante. Aí nós vamos falar em aplicações. Queremos falar em aplicações, queremos envolver pessoas. A primeira coisa que você vai pensar e parar, é dizer o seguinte, eu estou desenvolvendo aplicações que geram transparência, não é só com transparência. Eu trabalho em cadeia. Cada elo da cadeia sabe o que eu estou fazendo, sabe o que é importante, porque o usuário hoje quer transparência. Dá uma olhada aqui, você já comprou carne assim nessa época? Quem já comprou aqui? Levante a mão. Você ia lá, não tinha marca, não tinha label, não tinha nem luva. Nada. Não tinha nenhuma exigência. E a pessoa enrolava no pedaço de papel a carne e escrevia em cima com a caneta, um quilo e meio. O que você comprava lá. Como é que nós estamos hoje? Aqui você tem um QR Code, e você aqui pode ter uma aplicação, você pega seu celular, naquele momento tem uma aplicação em nuvem, e diz aqui, olha a origem todinha aqui. Isso aqui é transparência para o usuário. E o usuário quer isso aqui. Isso aqui é importante. Isso é transparência. Você vê isso aqui agora. Agora, quando você fala em transparência, do ponto de vista de TI, a gente simplifica em uma frase. Dados abertos. Dados abertos. Por que dados abertos? Olha, porque se as pessoas entendem o que você está fazendo, que é qualidade, que é rastrear, ele vai ter transparência, e vai ter avaliação de risco. Existem várias iniciativas, aqui eu estou dando um exemplo do Reino Unido, mas existe na Alemanha, existem outros países europeus, existe também até, o Brasil também já está começando a se preocupar com isso, porque eu preciso de dados abertos. Transparência. Quando eu falo em dados, lá na frente, eu estou dizendo o seguinte, eu tenho a matéria-prima para eu construir modelos que sejam bons e importantes para resolver problemas, e muitas vezes, para ser a mola propulsora das tecnologias que, de fato, convergem. Isso aqui é que é o ponto-chave da questão. E quando a gente fala em modelo, eu vou lembrar aqui um estatístico inglês chamado George Box, que diz o seguinte, todos os modelos estão errados, mas alguns funcionam. E a gente tem que entender que esses que funcionam é aquele que você está se aproximando do cenário real. Eu estou mapeando cada vez mais, eu me aproximo, então eles são melhores. Isso aqui é importante. Outro ponto importante, quando você conquista o consumidor e traz para perto de você que ele dá opinião, já disse os grandes especialistas em relacionamento humano, e se você quiser valorizar uma pessoa, chegue para ela e diga assim, eu quero ouvir a sua opinião. A pessoa vai se sentir importante, porque vai dar a opinião dela. O usuário hoje, ele quer dizer, eu quero dar a minha opinião, eu quero participar, eu quero estar junto aí. Então dá uma olhada aqui, oportunidades sociais grandes, conectando empresas a clientes, consumidores a produtores, etc. Conectando cada elo, cada ator daquela cadeia, cadeia de suprimento. Então, oportunidades sociais grandes. Por exemplo, crowdsourcing, que é uma oportunidade grande, que você não precisa simplesmente fazer um levantamento de opinião dentro de uma empresa, você pode ter uma estrutura web, uma aplicação web, que você pode coletar opinião de várias pessoas em lugares diferentes. E com essas opiniões, você tem informações que podem melhorar os seus produtos e os seus serviços. Essas tecnologias vão convergir, elas têm mais chance. Porque elas estão vindo com a ideia lá, não do meu modelo que eu criei, sem saber para que eu criei, mas criado em cima de uma demanda real. Isso aqui funciona melhor. Isso aqui vai funcionar cada vez melhor. Então, esse ponto é importante. Agora, você imagina o seguinte, você vê a credibilidade da universidade aqui, a credibilidade de outras empresas, e você diz assim, ó, produtor rural, você não precisa me dar muita coisa, muito dado, só um pouco. Você, só um pouco. Você, só um pouco. Quando você junta isso, que você tem uma fonte de dados, você extrai modelos, padrões, tendências, e você divide e reparte isso com todo mundo. Quem ganha? Todos. Esse é o modelo ganha-ganha, que funciona muito bem. Para negócios, a gente precisa conseguir entender melhor os consumidores finais, porque ele é o rei do negócio. Então, a gente precisa entender a opinião dele. Permitir que os atores planejem melhor, atenda demandas que mudam rapidamente. As demandas estão mudando rapidamente. e reduzir desperdícios também na cadeia de fornecimento. Aí vem essa ideia de competition. Isso já funciona, provavelmente, há mais de duas décadas. As empresas se reúnem dizendo o seguinte, eu coopero até certo ponto e depois eu compito com você. Está competindo. Você tem uma parte que você é melhor, eu tenho outra área que eu sou melhor. Na minha empresa, a gente se junta, gera produtos, e se depois você procura o seu mercado, eu procuro o meu mercado. Então, essa é uma ideia de competição. Vamos juntar as forças para que a gente, nessa parceria, dê o passo mais rápido e atenda a demanda mais rápido. Essa é a ideia da competition, que foi um sucesso na década de 70, quando a Ford e a Ford e a outra empresa foi Ford Pirelli, fizeram esse modelo de competition e funcionou muito bem. Aí você chega agora, o cenário que aponta agora é o seguinte, decisão orientada a dados. Você já ouviu aquela história numa fazenda, a pessoa diz, não, aqui é assim, a decisão sempre foi assim. Já tem 120 anos essa fazenda, já passou de pai para filho, para o neto, para não sei quem mais, e vai passando. Sempre foi assim. Qual é a tendência agora? É você ter a decisão orientada a dados. Sai a intuição, sai a experiência e veja o que é que os dados estão revelando. O que é que o cenário está me mostrando? Será que eu não tenho que olhar isso? Isso não é uma coisa interessante que vai me abrir uma demanda para eu gerar uma tecnologia que converge? Então, essa ideia é forte. Então, você tem, você coleta dados, você tem que saber analisar os dados, tomar decisões, planejar coisas, vai ter mudança de rota aí, e você vai ter que refletir até que ponto essas decisões estão funcionando. E o ciclo continua. E o ciclo continua aqui. Está ok? O ciclo vai continuar. Qual é a grande mudança agora, então, do ponto de vista de empresas? Ah, precisamos pensar em uma figura agora que é o cientista de dados. O cientista de dados. Aí, se você bate o olho nisso aqui, que é a ideia do MIT, através do Thomas Davenport, você fica com medo do cientista de dados, pensando que ele é um super-homem. O cara tem que ser um bom programador, um hacker, ele tem que ser um cientista, ele tem que ser um conselheiro de confiança, um analista quantitativo, um expert em negócios. Só falta jogar futebol na seleção brasileira para completar tudo. Então, o cara tem que ser tudo. Essa é uma visão. Aí, você vê que tem pessoas que vão botando o pé no chão. Por exemplo, esse cara aqui, mostrando, verticais. Eu tenho um cara que é vertical e um cara que é horizontal. O que significa isso? O vertical, ele vai aprendendo tecnologia, ele quer aprender mais, ele vai mais profundamente, ele desenvolve código. E você tem que andar com o outro na horizontal, que é o cara que entende cenário, o cara que integra as coisas. Então, eu coloquei esse slide aqui de propósito, porque no curso que eu dou lá na Unicamp, eu formo analistas nos dois sentidos. Eu tenho um analista que eu solto um problema na mão dele, ele quer desenvolver, achar coisa nova, ele quer testar qualquer tecnologia, ele testa tudo. E tem outro que diz assim, eu não sou um hacker, mas eu tenho uma visão integrada, eu sei resolver aquele problema, então eu treino. Então, no meu curso tem alunos de engenharia agrícola, tem alunos do IAC, do Instituto Agronômico de Campinas, na área de mapa digital de solos, por exemplo. Tenho alunos da Exalco, todo ano eu recebo alunos da Exalco. Tenho alunos da Unicamp, da engenharia mecânica, da engenharia elétrica, da computação, da matemática e da estatística. É bem diversificado o meu público. Então, eu tenho que treinar as duas linhas, porque eu tenho que puxar o bom que eles têm para oferecer. Eles têm um lado bom para oferecer. E muitos deles que vão aqui, mais no lado, vamos dizer assim, no horizontal, eles terminam se interessando e aprendendo um pouco mais. A programar, estou aprendendo Python, estou aprendendo a programar IR. E eles vão aprendendo assim, os desafios vão aparecendo e você vai mostrando e as pessoas vão se interessando por isso. Aí veja, outro perfil de cientista de dados. Se você pegar isso aqui, esse cara aqui escreveu o livro Data Science do Zero, que é analista da Google, analista de dados, ele disse assim, para mim, as pessoas falam em tanta coisa para ser um analista de dados, para mim, se ele tiver três coisas, é um analista. Ele precisa saber programar, ele tem que entender matemática, principalmente a álgebra linear, para saber que alto valores, alto vetores, essas coisas são importantes. E saber um pouco de modelagem estatística. Então, juntando isso aqui, já ajuda bem. Então, isso aqui é um modelo importante para você transformar ou formar um cientista de dados. Isso, gente, é uma grande preocupação, não só nos Estados Unidos. Esse ano, por exemplo, eu tive reunião com alguns professores do Instituto de Matemática e Estatística lá da Unicamp, eles estavam preocupados. E agora, qual vai ser o próximo curso? Como vai ser a grade? Vamos juntar matemática com estatística, ou deixa como era tradicional? Ou vamos criar um novo que pegue a interseção dos dois? Eles já estão de olho nisso aqui, porque o mercado está demandando. O mercado já está demandando esse tipo de perfil aqui. E vocês vão notar o seguinte, o grande, o grande, vamos dizer assim, um dos maiores, vamos dizer assim, aportes que uma empresa tem que fazer hoje é na formação de analistas, porque há muito da tecnologia que eles querem usar, eles já têm. E muito é livre, software livre. Então, se ele já tem um bom parque computacional, isso você faz um pequeno ajuste aqui. E aqui no meio significa o perfil do cara que entende um pouquinho dessas três áreas. Só para vocês terem uma ideia, eu participei do KDD, que é o congresso de data mining, é o congresso top do mundo, acontece todos os anos, geralmente é um ano nos Estados Unidos e um ano fora, vai para qualquer lugar na Europa, vai para a Ásia, etc. Eles mostravam o seguinte, olha como está o data gap hoje. Isso aqui significa o azul, o número de analistas que o mercado está formando. Isso aqui significa o crescimento do volume de dados que é tão grande que esse data gap é enorme e nós estamos procurando. Você fica sendo assediado, você passa lá, por exemplo, está em um congresso como esse, aí você passa na Amazon, o cara te puxa, preenche esse formulário aqui. Passa na Microsoft, preenche aqui. Passa na IBM, preenche o formulário aqui. Eles ficam procurando a lista de dados, eles querem mais a lista de dados, porque tem mercado para isso. Agora, onde estamos hoje? Dá uma olhada aqui. Estamos assim, quantos smartphones? Milhões, bilhões de PCs, pessoas na internet, fones, pessoas, os devices, os dispositivos conectados, buscas no Google, etc. Exabyte na internet, dados armazenados, nós estamos falando de quê? De Big Data. tudo isso aí. É muita coisa junto, acontecendo ao mesmo tempo. Aí tem gente, aí vem a filosofia, mas Big Data tem que ser, aí começa com V1, V2, V3, V4, já chegaram até em V5 agora, mas tem que ter o V5, se tiver 4, gente, tem que entender que a tendência é essa agora aqui, se é V4, se é V3, se é V5, ninguém vai brigar por isso aí não, você tem que estar preparado para você acomodar essa mudança toda. Então, isso aqui é a coisa mais importante. Por exemplo, dá uma olhada aqui, quando a gente fala em Data Mining, a gente pega aqui esse filé mignon aqui, que pega um pouco de database, a minha formação vem daqui, da computação. Eu trabalhei muito tempo com o desenvolvimento de modelagem de dados na Embrapa, isso aqui, dei vários treinamentos no Brasil, vem um pouco do, do Machine Learning, que é aqui da Inteligência Artificial, pega um pouco de reconhecimento de padrões e um pouquinho de estatística. Então, ele chama confluência de várias áreas. Data Mining vem nessa confluência de várias áreas aqui. E a modelagem preditiva é assim, você tem vários passos para não colocar aqui o processo KDD, que é bem trivial, que a gente já conhece, provavelmente, todos aqui devem conhecer, que a gente começa com eu preciso de dados. Pode ser uma planilha, pode ser em uma base de dados, mas em um banco de dados relacional, você está juntando dados porque você quer fazer uma análise em cima disso. Depois que você prepara os dados, você tira inconsistências, você remove ruídos, você preenche dados faltantes, então, você tem a qualidade do dado, entra aqui. Depois, você vai treinar um modelo. E, geralmente, quando você vai treinar um modelo, você pergunta ao especialista, dessas variáveis todas que estão aqui, eu uso quais? Aí ele fica dizendo, ah, eu acho que é essa, eu acho que é essa, eu acho que é essa, eu acho que é essa. E hoje, a gente já tem métodos que nos ajudam a dizer, as mais importantes são essas, inclusive ranqueadas, essa contribui mais, essa contribui em segundo lugar, essa contribui em terceiro lugar, e assim por diante. E você faz isso várias vezes, você tem que testar se aquilo atende à sua necessidade, porque, senão, você vai voltar e refazer até você ir melhorando, melhorando, e você extrair o filé mignon de lá, que é o conhecimento que a gente diz. Muito bem. E aqui, nessa palestra, eu não vou entrar em detalhes, falar, ah, agora você tem que usar o algoritmo tal. Não. Se alguém tiver interesse em falar sobre algoritmos, depois a gente conversa, porque senão, vai ficar fora do escopo aqui, vai ficar muito detalhe, em muita profundidade, não vale a pena, talvez. Então, olha só, uma coisa interessante, é, a gente precisa, uma coisa interessante aqui, quando você, você identifica bem um problema de pesquisa, um aluno, de mestrado, doutorado, ele já sabe explorar possíveis soluções, e especificação de uma implementação, então, isso é um teste que eu faço com meus alunos. Na oitava aula, eles já aprenderam uma prateleira de ferramentas. Eles vão ter que me dizer agora, qual é o problema de pesquisa deles, tá certo? Como estão os dados deles, eles vão me dizer, qual a modelagem que ele vai usar, e qual o algoritmo que ele vai me usar. Se ele me disser isso, eu sei que ele está entendendo, ele vai terminar o projeto, senão ele não termina o projeto. Então, ele tem que me dizer isso na oitava aula, que são 15 aulas, na décima, quinta aula, ele está apresentando o projeto para a classe toda. Então, a gente tem que entender, a gente vai gastar, provavelmente, 20%, mas esses 20% representam 80% do sucesso do projeto. Porque se você não começa focado, você não sabe para onde vai. eu preciso saber para onde é que eu vou. Com um propósito, eu estou indo nessa direção, aí vale a pena. Se não acontecer isso, a pessoa não sabe. Isso eu comecei a fazer porque eu me lembro que nos primeiros anos que eu dava aula, chegou um aluno na décima terceira aula e disse, professor, eu ainda não sei o que eu vou fazer no meu projeto. Eu falei, falta duas semanas. Mas eu não sei ainda. Então, a gente tem que dizer isso lá atrás para fazer os ajustes enquanto existe tempo. E aqui você vê o seguinte, preparação de dados, explorar cenários, modelagem, você vê que aqui o resto do sucesso está aqui. Eu vou explorar agora a mineração de dados, preparação de dados, explorar cenários e a modelagem. Se você pegar o livro do escritor inglês chamado Dorian Payle, ele vai dizer para você que você vai gastar de 60% a 80% do seu tempo aqui, se você já começou focado. Se você não começou focado, você vai ficar aqui e não sai daqui. E não termina esse projeto que a gente tanto pede na universidade. Não é isso? Muito bem. Agora, por que modelos preditivos? Olha, uma das grandes vantagens. Porque você poderia enumerar aqui várias áreas. Várias. Eu poderia colocar aqui fitopatologia, ciência do solo e vocês enumerarem as disciplinas que vocês ensinam. O que nós podemos dizer é que os modelos preditivos são transversais. Eles funcionam. Eles funcionam. Quando você tem o seu conjunto de dados, você sabe exatamente o que precisa fazer e aí a gente resolve. Porque muitas pessoas pensam que data mining é mágica, não é mágica. Então, o aluno chega com uma planilha e diz assim, professor, está aqui, o que é que eu faço? Aí eu volto a pergunta para ele, o que é que você quer fazer com esses dados? O que é que você tinha em mente quando trouxe esses dados? Ele precisa me dizer o que ele precisa fazer para a gente saber se aquilo resolve ou não resolve. não vai ser assim, agora vamos ver o que é que dá. Isso aí é a solução que não dá certo. É a tecnologia que não converge no final das contas. Muito bem. E aqui, esse slide mostra o seguinte, por que a tecnologia é importante? Ele está agregando valor. Em primeiro lugar, se você está baseado naqueles quatro pilares da nanotecnologia, da biotecnologia, da TI, que está aqui no meio, da ciência cognitiva, você vai ver o seguinte, a primeira coisa, isso, a pesquisa vai ganhar muito, por que? A gente vai ter que aprender muitos cenários que precisam ser explorados. Em segundo lugar, depois de pesquisa consolidada, é mais fácil chegar no desenvolvimento. Quando a gente fala em desenvolvimento, você fala depois o que? Em padrões. Isso é que é interessante, os padrões. Porque se você tem padrão, você fala a mesma língua em uma cadeia. Todo mundo sabe o que é importante. Eu falo em transparência, eu falo o que as pessoas querem ouvir e eu falo o que o outro elo precisa receber. Então, padrões. E daí, você gera aplicações e isso gera negócios. Então, veja, um passo de cada vez, mas com a base bem estabelecida. Não podemos começar a construir a casa do telhado. Temos que começar da base, fundamentando, ajustando, fazendo o que é certo, porque certamente você vai colher as coisas certas quando isso está feito. Essa é a grande ideia aqui. Então, por exemplo, nesses grandes sistemas que a gente tem os food systems agora, que você tem que passar a informação para esse elo da cadeia, vai passando, vai passando, vai passando, se não tem transparência, se não tem open data aqui, os dados abertos. Se você não se preocupa com padrões, aí não vai funcionar. Mas hoje, tudo funciona com padrão. Está certo? Tudo funciona baseado em padrão. E aqui, eu vou falar para vocês, só vou falar, para encerrar a minha palestra, eu vou falar, eu ia falar três casos aqui de sucesso lá, de três trabalhos de pós-graduação, dois de mestrado, não, dois de doutorado e um de mestrado. Mas só vou dar ideia, não vou apresentar tudo aqui, vou dar ideia. Por exemplo, isso aqui foi um doutorado que saiu agora, a Camila, ela estudou as áreas de risco de desertificação no estado da Bahia, que está aumentando. Então, a gente pegou o clima presente, 15 anos, e projetou nos modelos do INPE, nos modelos 30 anos para o futuro, até 2050, baseado naquela ideia, como é que nós vamos poder ajudar a alimentar aqueles nove bilhões de habitantes. Então, baseado nisso aqui. mostrando a importância para o Brasil, poderá chegar a ser a principal potência agrícola do mundo. Aí, o objetivo geral era, eu preciso identificar através de imagens de satélite, quais são as áreas que têm propensão, que têm risco de desertificação. Então, a gente estudou isso. A gente estudou, veja que aqui, esse é o mapa da Bahia, só estou mostrando que tem algumas extrações, estações meteorológicas, são da ANA e do INMET aqui. Fizemos os dados, a gente chamou aqui de série presente, clima presente, e fizemos uma projeção com os modelos do INPE aqui, para tentar entender se vai piorar a situação ou não lá na frente ali. E, claro, a intuição nos leva a pensar, deve piorar se a gente não fizer absolutamente nada. Então, estou mostrando para vocês aqui um caso de políticas públicas. Isso é políticas públicas. Por quê? Olha só, usamos um modelo para fazer a projeção baseada no clima presente, a gente projetou lá para frente, 30 anos lá na frente, e depois, usando esse algoritmo que provavelmente vocês, a maioria, se não todos, devem conhecer o suporte vector machine, tá? claro, a gente, para escolher o kernel dele, a gente faz uma série de coisas, aí eu não vou entrar nesse detalhe, se alguém quiser depois ler a tese, ela está disponível, essa tese, tá ok? E, você chega a uma situação como essa, o ano 2000, o mês de março, que é o mês mais chuvoso na Bahia, essa área em vermelho significa, o área de risco, no ano 2000 era essa, em 2014 já era essa, em 2050, está aumentando, ela está se expandindo para cá, aqui na Bahia, no norte, pega a parte frutífera, que eles têm uma produção altíssima de fruticultura, e aqui desse lado é os polos, os grandes polos da Bahia, isso está sendo afetado, se você pegar o mês seco agora, olha o que está acontecendo, como aumenta muito aqui, então, quando ela fez essa apresentação, a banca disse, todinha assim, você tem que ir para a imprensa agora, dizer isso aqui, porque ou você tenta amenizar esse problema agora, ou você não vai resolver nunca, porque quando chegar daqui 30 anos, você não volta mais para resolver isso, e daí ela foi, a imprensa da Unicamp foi, a outra imprensa lá da Universidade, a Embrapa foi, se juntou aqui, em uma parceria, e ela vai falar agora, para uns líderes do Estado, para mostrar esse cenário aqui, então, esse é o cenário, ela tirou algumas conclusões, eu só mencionei três delas aqui, está certo? Ela está mostrando, que você está tendo, com esse modelo ETA, Mirox 5 aqui, projetar para o futuro, a diminuição da precipitação, e o aumento de temperatura, que não é uma coisa muito boa, não é verdade? Muito bem, um trabalho de mestrado, de um aluno meu, esse aluno é formado em estatística, mas ele é, esse é um analista vertical, esse cara aqui, está fazendo doutorado, está no finalzinho já, eu não sei quantos conhecem aqui, o Ajeitec, que é a agência Embrapa de Informação, alguém já acessou uma agência da Embrapa de Informação, da cana de açúcar, de gado de corte, você tem todas as informações organizadas, numa árvore do conhecimento, feita por especialistas, isso é um trabalho que já vem há vários anos, esse trabalho, e o Flávio, ele mostra aqui, para cumprir o papel social, por exemplo, a cultura da cana de açúcar, é a mais procurada, das 51 agências que nós temos, individuais de culturas, criações, cultivos lá, tá, cana de açúcar, a pessoa, por exemplo, coloca a palavra cachaça no Google, aí o Google joga lá, numa página da agência, aberta, você não precisa de login, senha, tá, o cara chegou aqui, ah, ele leu, e agora, tem milhares de páginas, qual é a próxima página? Ninguém sabe, descobrimos o segredo, o índice de evasão era 86%, porque a pessoa não sabia para onde ir, ele queria ler mais, as pessoas diziam, não, ela já está satisfeita com a leitura, provavelmente, mas poderia não estar, foi o que a gente fez, um sistema de recomendação, para orientar a leitura, daquele usuário, é um sistema de recomendação, quando ele cai nessa página, ele cai nessa página aqui, por exemplo, da cana de açúcar, tá, que é o Ajeitec, ele tem várias culturas, como eu falei para vocês, são 51%, e aqui, ele cai na da cana de açúcar, e no final, tem assim, veja também, ele começa, a ver que alguém já passou por ali, dá a sugestão de leitura, então, ele está recomendando a leitura de outras páginas, nós descobrimos que isso aqui, reduziu bastante a evasão, as pessoas começam a ler mais, ler mais, ler mais, e a grande dificuldade aqui, é que o usuário é anônimo, a gente só sabe de onde ele está acessando, se é do Rio Grande do Sul, se é de São Paulo, de Santa Catarina, e assim por diante, mas eu não sei se o cara é um produtor rural, se é um professor universitário, se é um aluno de pós-graduação, o trabalho de doutorado dele agora, ele está tentando, pela leitura das páginas, identificar se é uma leitura mais técnica, ou mais prática, de um produtor rural, para fazer uma recomendação mais ajustada, para a próxima leitura agora, então, o trabalho está ficando muito bom, mas está funcionando, se vocês entrarem lá, para as 51 árvores do conhecimento, todas já estão funcionando, por exemplo, aqui é como se eu clicasse em pré-produção, aí ele me vai para essa página, pré-produção, e aí eu poderia continuar a leitura, continuar, esse é um sistema de recomendação, que ajuda muitas pessoas, no Brasil todo, que está acessando essas páginas do Agentec, os principais benefícios estão aqui, desse sistema de recomendação, ter acesso a informação detalhada, informação, linkar as coisas, e torna a linguagem mais amigável, no final das contas, e por último, por último aqui, eu vou ter que reduzir, mais para o futuro, baseado no que já foi falado, hoje de manhã aqui, vou falar só em um slide aqui, dizer que é o seguinte, olha, vai ter que ser isso aqui, você tem que ter computação, ou computação em nuvem, você não pode fugir do IoT agora, e você tem que pensar também, no outro lado, pensar nas pessoas, na transparência, no lado social, porque eles, é quem manda a demanda, para dizer, se o que nós estamos fazendo, converge, ou não converge, ok? Muito obrigado, quero discutir com vocês, mais alguma coisa, se vocês, tiverem alguma pergunta, sobre a apresentação. Estamos abrindo, então, para perguntas. Maurício Porto, uma pergunta simples, como é que se acessa o trabalho, aquele do primeiro caso de uso, acho que da doutoranda, sobre a desertificação da Bahia? Isso, olha só, o trabalho vai ser depositado, segunda-feira, mas depois, eu vou deixar o meu e-mail aqui, se você me inscrever, eu já mando em PDF para você, tá bom? Eu vou deixar aqui meu e-mail, aí eu mando para você, esse trabalho foi defendido, no dia 31 de agosto agora, portanto, tem dois meses, aproximadamente, dois meses de defesa, esse trabalho, aí você só me lembra, por favor, como é que é o seu nome? Maurício, tá, por favor, você só me lembra, eu já te mando, esse trabalho para você. Tem mais alguma pergunta, alguma sugestão? Então, agradecemos ao professor Ulisse, o membro da comissão, então, vai fazer, vai lhe entregar uma lembrança, em agradecimento, então, ao seu comparecimento aqui no evento. Aplausos. 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 Senhoras e senhores, convidamos o doutor Ulisses Tibis Mello, pesquisador na IBM Research Brasil, para proferir a palestra, institulada Inteligência Artificial Aplicada à Agricultura. Aplausos. 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 Obrigado. 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 ...de sustentabilidade, do ponto de vista de um footprint zero de carbono, essas atividades ainda são responsáveis por 30% das emissões de CO2 no mundo. Então, hoje já existe um grande desafio. Nós ouvimos o pessoal da Embrapa falar aqui, e essa é uma das áreas que eles focam muito. A integração, lavoura, pecuária, exatamente para isso, para capturar o CO2 e diminuir o impacto da parte climática no planeta. Eu não vou repetir isso daqui, que vocês, hoje, durante o dia, nós já tivemos várias palestras que falam sobre as demandas, e uma coisa está ficando muito clara. Com a taxa de aumento de produtividade, o Reinaldo mostrou um gráfico muito bom da FOA, que fala, tecnologia ajudou, mas agora nós atingimos um platô, e a população está crescendo mais, e nossas demandas são muito maiores do que a tecnologia tem feito até agora. Então, está claro que existe um gap de pelo menos 20% a 30% entre aumento populacional e produção. Então, se nós não olharmos para várias formas de tecnologia para compensar isso, nós vamos ter um problema, um problema sério, porque nós não vamos conseguir atingir a demanda que existe hoje no mercado. Então, vamos lá. Agricultura digital, Big Data. O que está acontecendo? Eu sou geólogo de formação e trabalhei em outras áreas, tipo petróleo, mineração, antes de entrar nessa parte de agronegócio. Existem várias indústrias que elas passam por um determinado momento, um momento que a gente chama de digitalização. Por exemplo, se você olhar na parte de óleo e gás, eles começaram com o Digital Oil Fields, mais ou menos, quase 20 anos atrás. O que isso significa? Se os poços de petróleo eram instrumentados, eles viraram poços inteligentes, e com isso eles continuam a enviar dados a cada 5 segundos sobre vários atributos. E você consegue monitorar e com isso você consegue melhorar processos, e você consegue evitar perdas. Você consegue fazer uma gestão muito melhor quando você usa dados em tempos reais. Quem tem um carro desses europeus hoje, tipo um BMW, para quem da minha época, você ia lá e falava, tem que trocar óleo a cada 3 mil, 5 mil quilômetros. Hoje, não está nem no manual. O carro te diz quando você tem que trocar o óleo, quando você tem que trocar o filtro. Por quê? Hoje, um BMW tem mais ou menos 30 computadores embarcados dentro de um carro. Isso está acontecendo nos nossos maquinários. Um trator hoje, dependendo da produção, eles têm mais ou menos 10 computadores embarcados. Tem sensores que estão monitorando macronutrientes, se você olha e ar, ela tem um sensor que permite você monitorar. Nós temos estações espalhadas no campo, nós temos drones. Eu gosto de olhar essa imagem aqui, porque um trator desse de Israel tem mais computação aqui do que eu tenho no meu escritório na IBM. Mas isso também mostra algum tipo de problemas que nós vamos estar discutindo. Não haveria necessidade de você ter 5, 4 computadores aqui se você tivesse uma interrupibilidade melhor entre os dados e entre os sistemas. Isso mostra alguns problemas. Mas o meu ponto é o seguinte. A digitalização dessa indústria chegou e chegou para ficar. Nós vamos ter o que nós chamamos de digital twin, que é o gêmeo virtual, em que você vai ter uma representação digital do campo e dos processos associados que você tem. E do mesmo jeito que a gente já teve, tem hoje cidades inteligentes, nós vamos ter uma representação virtual de uma fazenda num computador, em que você consegue olhar para aquilo como se aquilo fosse a realidade e as pessoas vão estar tomando decisões ou lá ou remotamente e testando novas formas de gestão nessa representação virtual. É isso que a gente chama de agricultura digital. e o que a Silvia se referiu como a agricultura 4.0. Hoje um dos temas é bigdera. Mas o que é bigdera nesse caso? E o que está acontecendo? Eu gostei daquela imagem lá dos 32K, porque você foi de cá para quilo, que é o quilo, depois você vai para mega, você vai para giga, você vai para terra, você vai para penta. E agora nós estamos prevendo para 2020, Zeta. Alguém sabe o que é Zeta? E eu também não sabia até uns dois anos atrás. Zeta é um bilhão de terabytes. Então, quem tem um laptop que tenha um terabyte, nós estamos falando de um bilhão disso. O que está acontecendo? Hoje em dia nós estamos gerando tanta informação em várias áreas, principalmente imagens, sensores, texto, que a quantidade de informação, ela está propiciando um problema. Hoje, desde que a gente começou a ter a foto digital, você já tentou procurar aquela foto que você tirou naquele dia que você não lembra direito? Quanto tempo você vai levar para achar aquela foto? Está ficando humanamente impossível para uma pessoa digerir as informações que nós estamos gerando. E aí que está entrando a parte de inteligência artificial, de tecnologia. Como é que nós vamos lidar com esse volume de informação? Existem dados que não agregam informação e existe informação que não agrega um conhecimento. Mas como é que nós sabemos disso? Certo? Porque de qualquer forma você vai ter que estar olhando esses dados e você vai ter que estar digerindo esses dados para poder fazer isso. A outra característica importante é que na época que nós começamos com computação, o que a IBM fazia muito bem, que era sistema transacionais para banco, ela envolvia um banco de dados. O banco de dados era sempre um banco de dados relacional com dados numéricos e estruturados. Você pega uma Excel, hoje, nada disso aqui é dado estruturado. Como nós falamos, dados não estruturados são artigos, como texto, essas mensagens de SMS, imagens, dados de sensores que às vezes são categóricos, às vezes não são. Então, nós estamos lidando com um novo tipo de dados que as ferramentas antigas não resolvem. Quando a gente fala de cientista de dados, do ponto de vista estatístico, sempre foi numérico e às vezes categórico, mas isso aqui é bem diferente disso. Então, isso está criando uma possibilidade muito grande para nós. Agora, se você combinar o que a gente vem conversando hoje, e esse tipo de dados não estruturados, a gente fez um levantamento, mais ou menos, por hectares, quanto de dados é possível gerar com tecnologias de hoje? Não estamos falando de tecnologia do futuro, estamos falando de tecnologia de hoje. Imagem ir para espectral, lidar, lidar 3D, lidar para a floresta, telemetria. Então, hoje, a gente já consegue gerar, num caso de uma fazenda bem instrumentada, num redor de 15 gigabytes por hectare, certo? Por ano. Isso aqui é num ano só, não estou falando de dado estático, porque tem muita coisa que tem dados como telemetria, que é temporal. E se você usar isso para culturas diferentes, tipo soja, a gente já tem uma possibilidade de estar gerando 30 gigabytes de dado por ano, só no Brasil, certo? Então, esse é o tipo de dado que vai estar vindo e que nós vamos estar usando. Hoje, nós vimos uma apresentação do CIAG aqui, que está mostrando como é que nós vamos... O que vai... Nós não somos os únicos que estamos vendo isso, não é só nós aqui. Existe toda uma indústria nos Estados Unidos, Existe, mais ou menos hoje, um investimento que varia de ano a ano de 4 a 6 bilhões de dólares de fundos para novas agtechs e startups que estão tentando olhar o que é possível fazer com esses dados para a criação de novos negócios, certo? No Brasil, nós temos um investimento já na ordem de 200 milhões de dólares. Nós temos a Alctec, nós temos em Piracicaba, nós temos a SP Venture em São Paulo, que tem já um portfólio razoável de companhias. Eu olho isso com cuidado, eu estou vendo que muitas dessas companhias, eu concordo com quem não sabe o que estão fazendo, em alguns setores, e o próprio nos Estados Unidos, a gente está vendo que muitas dessas companhias assumiu que eles iriam criar produtos para entregar informação para o produtor e o resultado está sendo péssimo, muitas delas não estão... Porque o produtor não quer informação, ele não quer um mapa, ele quer uma recomendação de operação, o que é que eu vou fazer amanhã. Ele não vai querer ficar olhando, analisando, ele não é um Data Scientist, você está entendendo? Ele já quer o uso do Data Scientist para fazer recomendações mas, segundo o que a gente está aprendendo, o produtor, em média, faz pelo menos duas decisões por ano. Então, todo dia ele está tomando várias decisões, ele quer tomar decisões educadas, baseadas em informação, mas ele não é um especialista. Então, no Brasil, com o uso de bigdera, existe vários estudos dessas companhias que fazem análises e uma delas aqui indica que com o uso de tecnologias que vão desde a parte de manejo, por exemplo, e em putificência é muito mais de gerenciar melhor fertilizantes, com esses ganhos de produtividade, isso pode implicar em 7 bilhões para o Brasil. Só para o Brasil. Quer dizer, existe uma grande oportunidade aqui. Do ponto de vista, vocês que são especialistas, do ponto de vista de modelos, existe um modelo que se chama GEM, Genetics Environment and Management. Dependendo do tipo de plantação, da cultura, existem possibilidades de se dobrar a produção, com tecnologias diferentes. Algumas vêm da área de genética. A Silvia falou do CRISP, edição, e esse vai se tornar cada vez uma coisa mais clara. O que é possível hoje de sequenciamento genético, por exemplo, hoje o desenvolvimento de uma nova espécie de eucalipto para uma área demora mais de 20 anos. E esse desenvolvimento é muito mais por causa de um cruzamento para poder desenvolver um clone que se adapta bem àquele clima, àquela área. E isso há muito tempo. E com a parte de sequenciamento genético, e entendimento da parte genética, mapeamento fenótico genótico, que eu vou explicar algumas técnicas que inteligência artificial permite fazer, você pode acelerar e acelerar bastante esse tipo de processo do ponto de vista genético. A outra parte, é claro, como se diz de uma forma simplificada que a Silvia estava mencionando, só por exemplo, do ponto de vista financeiro, o Banco do Brasil reduziu a inadimplência em 50% usando a combinação plantar a espécie certa, no clima certo, no solo certo. Se você fazer uma combinação dessa, você tende a minimizar muito o risco. E parte disso daí é também entender o que o ambiente está provendo, que tipo de dado que o ambiente pode prover. Aqui o IoT entra muito nessa parte de vendeira, também nessa parte, é porque você está monitorando o teu ambiente, estão monitorando mudança de solo, absorção de nitrogênio, de macronutrientes, hoje tem sensores para isso. Você está monitorando o tempo, o tempo afeta a praga, que afeta a produção. E tem as práticas de gerenciamento mesmo de manejo. Hoje mesmo, mesmo culturas que nós vemos que tem uma tecnologia muito mais avançada, quando você olha hoje, plantação de cana corporativa no estado de São Paulo, que se usa bastante tecnologia e automação, você vê que a agricultura de precisão e melhor manejo pode melhorar, às vezes, até 20%. Existem dados já publicados sobre isso. Por quê? Porque a própria automação também tem problemas. ela causa falha de plantio e depois você tem que corrigir lá logo cedo, porque senão não tem condição. Então, nós acreditamos que os dados que estão sendo gerados, tanto na parte genética, na parte de monitoramento do ambiente e na parte de agricultura de precisão, com esse volume de dados, elas vão aumentar muito a produtividade e tem um espaço enorme para a parte do que nós chamamos de cognitive analytics, que é uma combinação de AI com a parte de análise de dados. Do ponto de vista da IBM, eu não sei... Alguém já ouviu falar no Watson aqui? Então, Watson é um... É muita coisa dentro da IBM. O fundador da IBM se chamava Thomas Watson. Daí nós usamos o nome dele como o nome do laboratório de pesquisas da IBM. Então, nós temos o T.J. Watson Research Center. Esse grupo desenvolveu um sistema de inteligência artificial que também deu o nome de Watson. Então, nós temos um sistema... Por isso que nós usamos o termo computação cognitiva para o Watson e não inteligência artificial, porque, na verdade, ele é um sistema. É um sistema que faz ingestão de dados, faz análise de dados e usa vários tipos de técnicas de inteligência artificial também. Então, ele é um pouco mais do que isso. E esse Watson, para quem nunca ouviu falar nele, o que nós fizemos? A IBM, a pesquisa, ela tende a criar o que nós chamamos de alguns desafios. Por exemplo, na década de 90, nós criamos um desafio que... Será que o computador conseguiria ganhar de um grande master de xadrez? Kasparov. Então, o time de research trabalhou durante muitos anos para criar tanto um sistema de hardware, tanto um sistema estatístico, para ver se a gente ganhava o jogo de xadrez. E nós acabamos ganhando em 94, com um sistema que foi desenvolvido para isso, chamado Deep Blue, e foi uma das primeiras vezes que a gente entrou muito mais nessa parte de inteligência artificial para ver se a gente conseguiria fingir que nós, vamos dizer, emularíamos um raciocínio. E nós só ganhamos porque o Kasparov achou que nós estávamos usando algum sistema de inteligência artificial de aprendizagem. mas o que a gente estava usando era sistemas de probabilidade de matemática bruta mesmo. Porque para cada jogada a gente calculava milhões de possibilidades, ranqueava e escolhia a melhor. E ele achou que a gente tinha treinado o computador para entender a jogada deles. Então, ele começou a fazer jogadas que ele não fazia normalmente para tentar enganar o computador e se deu mal. porque não foi esse o raciocínio. Coisa que agora já é um pouco diferente. Com o Watson, o que a gente fez? Existe um jogo nos Estados Unidos que é muito popular chamado Jeopardy, que é um jogo de perguntas e respostas. E a gente criou esse sistema chamado Watson para competir com os dois melhores competidores que já ganharam o jogo. Então, o jogo é relativamente simples. Na verdade, a pergunta e resposta, mas de uma forma indireta. Essa atriz participou de um filme do Pixote. A resposta seria quem é Marília Pira? Certo? Então, é assim que o jogo funciona. Mas, para responder esse tipo de coisa, se vocês olharem que está na internet vários dos vídeos, é extremamente difícil. Essas pessoas que ganham esses jogos têm uma memória assim, fabulosa. E o Watson, o que ele fazia? Ele lia tudo que estava na internet, colocava em memória, ele não tinha acesso à internet durante a hora do jogo, e se perguntava em inglês, entendia linguagem natural. Do mesmo jeito que eu estou falando aqui, ele estava entendendo qual era a pergunta. Ele não estava só entendendo o inglês, que é uma coisa, eu diria, sintática, mas uma coisa semântica. O que aquilo queria dizer? Qual o contexto? Estou falando de filme. Se eu estou falando de filme, eu estou falando de Pixote. Quais são os atores que estavam ali? Certo? E daí, ele ranqueava, criava uma hipótese. primeiro, ele lê tudo, vê todas as menções daquelas palavras e de filmes. Cria um modelo, e esse modelo te responde probabilisticamente qual é a probabilidade da resposta ser marilha pera. Se fosse acima de 60%, ele respondia. Então, não era um sistema determinístico, é um sistema que cria conhecimento, faz a avaliação das hipóteses de quais seriam os nomes e respondia em inglês. Esse caso não existiu da maneira que eu estou usando um que é mais próximo da nossa cultura. Mas ele vai fazendo isso, ele vai criando. Então, existem várias tecnologias aqui de inteligência artificial, que é entender a linguagem natural em texto e em voz e em fala. Existe capturar conhecimento e estruturar conhecimento, você tem que saber que filme é diferente, que pichote é um filme, você tem que entender essas coisas. Existem técnicas de captura e representação de conhecimento, do tipo grafos de conhecimento, ontologia, e aqui tem toda uma engenharia de conhecimento. E aqui existe também a parte de lógica, de lógica que se você sabe que um filme tem atores, ele tem diretor, você monta uma estrutura lógica e você espera que o sistema entenda o que ele sabe e o que ele não sabe e possa fazer inferências de raciocínio aqui. Então, o sistema tem todos esses tipos de tecnologia e a primeira aplicação dele foi na área de medicina. Por que na área de medicina? Vocês sabem quantos artigos são publicados por dia em medicina? 8 mil. Nós temos PHD, somos cientistas, quantos artigos é humanamente possível se ler hoje? Então, por exemplo, uma board de médicos que vai tomar uma decisão sobre o tratamento de alguém de câncer, só o câncer de mama tem 800 variedades de câncer diferentes. Alguém vai tomar uma decisão, ele vai tomar uma decisão baseada em quê? No que ele sabe, no que ele já leu e existe um preço de você tomar uma decisão com informação parcial, coisa que você conseguiu assimilar. Então, nós desenvolvemos esses primeiros produtos que chama Watson Oncology justamente para auxiliar, minerar esses dados, olhar os dados genéticos, olhar os dados que foram publicados para, de forma nenhuma, substituir o médico, mas fazer recomendação do que ele não foi, ainda não considerou, o que ele poderia considerar para tomar uma decisão um pouco melhor. Nós chamamos isso de AI, mais AI de Artificial Intelligence para AI de Augmented Intelligence. Então, nós acreditamos que o mundo está indo para esse, se você vai resolver um monte de informação, quem é velho que nem eu, existia um filme do Ciborgue, que era o Homem de um Milhão de Dólares, que ele tinha várias partes dele aumentadas ou para correr mais rápido ou um olho biônico que aumentava o poder cognitivo dele de ver coisas que as outras pessoas não veem. É a forma que eu vejo esses sistemas. Esses sistemas vão vir para aumentar a sua capacidade cognitiva. Se você não consegue ler 8 mil artigos por dia, ele consegue, mas a forma que você vai interagir com o conhecimento vai ser de forma diferente, você vai ter novas interfaces com o conhecimento. Você vai perguntar qual foi o artigo, saiu algum artigo dessa área, essa área é importante, ele vai te ajudar a selecionar, ele vai trabalhar com você de uma forma simbiótica e vai aumentar a forma e a tua produtividade e a forma que você trabalha. Então, ele vai aumentar, escalar e acelerar. É isso, hoje existe muita discussão sobre artiligência artificial, você substituir as pessoas, isso aqui, não é a nossa posição e a nossa visão. porque, por exemplo, eu vou mostrar um artigo que eu gosto muito, esse daqui é um artigo, por incrível que pareça, de uma revista de negócio, Harvard Business Review, que eles olharam a parte de AI e cognitivo, parte aqui não é deles, parte é minha, mas por que agora inteligência artificial? Parte é porque a tecnologia, o hardware, avançou tanto e os próprios algoritmos que existe a possibilidade de se fazer isso a um determinado custo. Reinaldo vem de robótica, antigamente a robótica era super caro de fazer, hoje nós temos um sistema operacional que é fácil de implementar, open source, que você pluga robozinhos que já tem algoritmos cognitivos que você pode baixar, está se tornando cada vez mais barato você incluir robótica e incluir a inteligência artificial. Isso do ponto econômico ele tem uma coisa que é muito clara, por isso que eu gostei desse artigo, porque ele está olhando isso do ponto de vista econômico. Existe um overload cognitivo, é tudo isso que eu estou falando para vocês, existe muito dado vindo, você não consegue nem dar conta hoje das notícias do jornal para falar a verdade. Mas existe também uma série desses desenvolvimentos de algoritmos como o Watson que vai reduzir cada vez mais o custo de você fazer essas análises, ela vai ficar mais barata, mais fácil, mais rápida, mas isso também quer dizer que vai haver uma mudança, hoje a gente fala muito, é o que você sabe e o sistema educacional que todos nós formamos nos formamos ele é baseado no conceito que você tem que ler os artigos. Imagine hoje, sabendo o que você sabendo, na minha época época que eu fiz doutorado, qual que é o primeiro capítulo de qualquer tese? Revisão bibliográfica, o estado da arte. Eu termino o capítulo hoje, no dia seguinte tem oito mil artigos, no outro dia tem mais oito. Você está rezando para defender a tese o mais rápido possível para aparecer menos. então a nossa relação com o conhecimento ela vai mudar completamente, certo? Nós não vamos mais fazer esse tipo de coisa, porque nós vamos estar usando muito mais o julgamento do que que é parte que vem, o julgamento vem, vamos dizer, se tiver uma sequência você fala conhecimento, wisdom, né? Mas o o teu julgamento que é aquela parte de tomar decisão, olhar todos esses dados e tomar uma decisão correta, ela vai ter cada vez mais valor nessa sociedade, porque a parte da análise vai ficar mais barata e você pode perguntar, né? Podemos fazer uma outra análise? Podemos ver esse dado de outra forma? Podemos? Eu que gostava muito de Star Trek, tem uma, Jean-Luc Picard falava assim, sistema, passa-se uma FFT e me mostra o resultado. Antes de tomar qualquer decisão ele ia testando, interessante, ficção científica, falando com o sistema, fazendo perguntas, tendo resultados de análise antes dele tomar uma decisão. E ele era o capitão porque ele era a pessoa que tinha melhor julgamento de como tomar decisões com aquelas informações. E é mais ou menos nessa direção que nós vemos inteligência artificial crescendo. E olhando esse mercado de agrobusiness, existe uma infinidade, aqueles dados que eu mostrei para vocês eram só dentro da porteira, na fazenda, lidar, mas hoje a Silvia também mostrou que toda cadeia, até você chegar no supermercado, comida, tudo isso também está gerando uma série de dados. E esses dados, dentro da porteira ou fora da porteira, porque aqui você tem o quê? Alguém querendo transparência e você quer ver toda a cadeia até de onde veio. Aqui, você quer alguém querendo tomar uma decisão sobre o que eu planto, qual vai ser o preço amanhã e por preço você tem que chegar com informação até aqui. Então, essa cadeia vai cada vez ficar mais curta em termos de informação nesse sentido. E aqui nós acreditamos que existem várias tecnologias e aplicação tanto da parte analítica e de inteligência artificial que vai unir desde a parte de sistema onde esses dados vão ser guardados, a parte financeira de decisões financeiras, tudo isso vai ter muito mais interligado do que é hoje. Baseado nisso, baseado nessa nossa entendimento, o que a gente começou a fazer? Esse ano a gente decidiu na IBM, isso daqui é uma foto que a gente tirou lá na Expo Londrina em Paraná no começo do ano, a IBM resolveu anunciar o que nós chamamos de uma plataforma agri-tech. O que é essa plataforma? uma plataforma aberta em que nós vamos permitir que se colete não só dados mas outras tecnologias dentro dela para ter um efeito multiplicador. O efeito multiplicador, quando vocês viram aquele fotografia do trator lá, um dos problemas maiores que nós vemos hoje no Brasil é o fato que tem muito dado, a Embrapa mesmo gera dados há mais de 40 anos, mas esses dados estão distribuídos e pulverizados, certo? Você passa um monte de tempo, e a maioria dos dados são públicos, 90% dos dados são públicos, mas é difícil coletar, é difícil colocar ele no mesmo em formato, aqueles trator vão estar gerando dados, cada um em seu sistema de uma forma diferente, então a nossa proposta seria de criar uma plataforma aberta que qualquer um pode usar esses dados e colocar dados para criar uma interoperabilidade, e lembra da cloud? Colocar esses dados lá na cloud de uma forma que seja acessível para qualquer um. Não vai ser da IBM, isso daqui não é uma coisa da IBM, é um modelo que a gente está tentando criar, que é aberto, se você colocar seus dados, você pode gerar valor com esses dados, ou alguém tirar valor desses dados, daí a monetização disso pode ser discutida. Em cima desses dados, nós queremos disponibilizar vários serviços de inteligência artificial, certo? Alguns vão vir da IBM, a maioria vão vir dessas startups ou outras companhias, e podendo qualquer um, qualquer pessoa, qualquer startup, qualquer companhia, criar soluções que acessem isso, ou que façam isso, de uma maneira muito mais simples. Qual a ideia aqui? É não reinventar a roda. Qualquer um que já trabalhou com desenvolvimento de modelos, estatística, o que você quer fazer? se já existe um sistema que ingere dados, que faz uma recomendação como nós vimos hoje algumas da SEAG, já existe, para que eu vou refazer isso? Ele pode colocar isso nessa plataforma, numa economia de API, ele ganhar dinheiro toda vez que aquele serviço for chamado, e os outros viram que nem forma de pagamento, de cartão de crédito, você vai querer criar teu serviço de pagamento, você vai querer usar o do Visa, os que já existem aí, você vai usar, você quer uma solução, você fala assim, minha solução está resolvendo esse problema, o resto eu vou pegar dessa plataforma que já existe e vou agregar na minha solução. Então, de uma forma genérica, você teria uma camada que tem esses dados, a agricultura, os dados são geolocados, você precisa guardar os dados de uma determinada forma, daí você vai ter uma série de serviços que já existem, e eu estou colocando alguns, por exemplo, Hyperled, da IBM, já existe, certo? Nós temos uma plataforma de IoT que eu vou colocar para vocês, falar um pouco da plataforma que nós temos, existem outras plataformas, já existe, várias coisas também open source, por exemplo, eu estava vendo na apresentação, existem bancos de dados, você vai colocando isso daqui como serviço, e aqui são serviços que vocês, nós, vamos criando que são específicos, específicos, como a gente, aquele pulverizador de precisão que nós vimos hoje, um serviço que pode ser específico e colocado aqui. e companhias de consultoria ou qualquer outra companhia, elas podem criar soluções específicas para culturas diferentes aqui em cima, certo? Isso daqui saiu ontem, certo? Então, é uma das primeiras aplicações que nós já estamos fazendo, eu gostei de ver a transparência hoje, o que que essa Bela Agrícola, vocês conhecem a Bela Agrícola? É uma companhia que o que que ela faz? Ela tem laboratórios e ela mede qualidade de grãos, certo? Se você pegar um, chega o caminhão, ela pega uma amostra de soja, ela vai te dizer quanto, se é transgênico ou não, qual a temperatura que chegou, qual a qualidade de grão, se está quebrado, se não está quebrado, certo? Então, no Brasil é interessante, algumas coisas tipo café, soja, leite, como é que eles são pagos? Como o produtor é pago? Existe um incentivo por qualidade, café, a gente vai lá e é gourmetterizado, você fala assim, ah, esse café é muito bom, ele veio do sul de Minas Gerais, usando aquela apresentação de antes, você pode falar, e veio daquele talhão, e aquele talhão não usou defensivo agrícola, foi orgânico, você sabe toda a história. Então, existe no mercado já uma coisa que é um incentivo de preço por qualidade. Como que você prova que aquilo teve aquela qualidade, certo? A gente sabe que muita gente mente, né? Então, para evitar fraude, essa tecnologia de blockchain que parece uma coisa tão distante, ela é uma tecnologia que ela simplesmente grava uma sequência de transações de forma irreversível e que é criptografada de uma forma que ninguém consegue quebrar aquele negócio. Então, quando tem uma transação, quando chega um caminhão para colocar a soja em um silo, ele é medido, tudo que é medido vai para o blockchain, quando sai de lá outro caminhão, é medido, vai no blockchain, você sabe e faz o rastreamento disso de forma encriptada, confiante e irreversível. E todo mundo, tanto o comprador como o produtor, ele tem acesso no mesmo banco de dados que é distribuído, não é um banco de dados que eu tenho meu, ele tem o dele, a visibilidade, a transparência é imediata, certo? O meu caminhão chegou, então, para quem transporta, para quem vende, para quem compra, está tudo lá. Então, por exemplo, esse é o primeiro uso que nós estamos fazendo da plataforma com uma das tecnologias para fazer isso. E eu acho isso um avanço enorme para dar transparência, redução de fraude, diminuir o problema de produtividade, certo? Agora eu vou entrar em alguns outros exemplos que a gente anda fazendo para a parte mais experimental porque está na pesquisa. Por exemplo, em Brapa, vocês viram o Watson, o Watson, ele pega, ele lê artigos, você pode fazer pergunta, a gente estava falando que hoje que o produtor no campo às vezes não tem acesso à informação, muitas vezes ele não está nem no celular, muitas vezes ele não tem tempo e ele não vai estar abrindo um livro muitas vezes. Existem 40 anos de produção de literatura ou de teses que vocês já produziram ou ainda vão produzir que estão lá. Como é que você faz para o agricultor ter acesso a essa informação? Certo? Aí é uma área que nós estamos entrando bastante que é essa área de usar chatbots. Certo? Como foi dito hoje, se você tem uma familiaridade com uma interface tipo WhatsApp, por que não criar alguém do outro lado de um WhatsApp você liga para alguém e pergunta assim como o melhor solo para plantar pera? Ele vai falar segundo o manual da Embrapa tal, tal, tal o melhor solo para plantar pera é esse aqui. Certo? Mas eu vou perguntar ah, e se eu fosse plantar milho? Então, aqui nós estamos criando uma nova do mesmo jeito que a gente mostrei o cartão que era a nossa interface para o computador o que está vindo? Está vindo uma nova onda de consumo de informação que é muito diferente e que a inteligência artificial vai estar fazendo isso analisando os textos e permitindo o que esses bots façam essa eu vou mostrar esse vídeo espero que toque que a gente mudou de máquina aqui deixa eu ver não sei se tem sombra tchau 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 Obrigado. O que está acontecendo aqui? Nós temos um bote que é um orquestrador e ele tem outros que são treinados para uma determinada cultura, seja milho, feijão. Você tem um bote que está conversando com um tipo de bote que está orquestrando, ele traz outros expertos, poderia trazer gente também. Porque isso daqui é um WhatsApp grupo, um grupo que tem várias pessoas conversando, alguns que são pessoas e outros que são agentes de inteligência artificial. E de acordo com que a pessoa vai fazendo as perguntas, ele olha no corpus de informação e diz à fonte. Ele está respondendo, mas ele está representando outras formas de informações que vêm. E é um diálogo bem, que pode também, que a gente está fazendo pesquisa, como ajustar isso para o nível cultural da pessoa, educacional. Isso daqui pode funcionar para algumas pessoas, pode não funcionar para outras. Existe um grupo de gente que faz pesquisa de qual o número de palavras com uma determinada educação que as pessoas entendem. de hoje, o Reinaldo fez uns bons comentários sobre vocabulário. Então, isso funciona. Mas isso, esse é uma forma que a inteligência artificial vai mudar a forma que nós interagimos com a informação e conhecimento. se existe uma área que está avançando em inteligência artificial de uma maneira vertiginosa, é a parte de compreensão visual. Eu não estou falando análise de imagem, porque análise de imagem é olhar para o pixel. Estou falando compreensão visual. Hoje, nós temos algoritmo, se você der uma imagem para ele, ele consegue reconhecer em segundos 22 mil objetos. Tem concursos para isso, de KDD, isso, que é muito mais alto do que a curácia que um ser humano hoje pode conseguir. Então, hoje, existem várias coisas do tipo reconhecimento de praga em folhas, contagem de árvore, contagem de fruto, reconhecimento em imagem para o espectral de cultura, que tecnologia, você tendo dados o suficiente, tendo treinamento o suficiente, isso vai poder ser muito automatizado. Já está sendo feito em algumas áreas. vocês viram o exemplo lá de contagem de inseto. Essa área, ela está explodindo graças a Deep Learning, Convolution Neural Network. E é uma área que não só, aqui nós estamos, na verdade, aproveitando o que está sendo desenvolvido em outras áreas. Porque em algumas outras áreas, por exemplo, a IBM, eu vi uma apresentação recentemente que alguém pegou todos os filmes de um estúdio inteiro, olhou todos os filmes, cena by cena, no computador, tagueou todos os objetos, todos os sentimentos das faces, qual era o ambiente, e depois, para montar um trailer, que normalmente se demora seis meses, com milhões de dólares, você já tinha escolhido dez partes do filme, porque normalmente quando você vê um trailer, o trailer é baseado na parte que é mais assustadora, que é mais carinhosa, ou que tem mais suspense. Então, é uma questão de combinar esse tipo de imagem. Eles passavam meses olhando as imagens, o editor, olhando o filme. Agora, com isso daqui, está sendo muito automatizado. O julgamento final ainda é do ser humano, mas é feito. Certo? E, para vocês terem ideia, o que está acontecendo? Deep Learning é baseado em Neural Network. Então, a maioria dos chips que são produzidos até hoje, ele tem uma arquitetura, uma arquitetura muito mais voltada a processamento numérico. Mas hoje, por exemplo, nós desenvolvemos um novo chip que chama Synapse, que o nome vem de Synapse, que na verdade, ele tem Neural Networks, em Silicon. Então, todos esses códigos que você carregar que envolvem Deep Learning, ele vai rodar diretamente no chip. O que isso vai permitir? Vai permitir, por exemplo, se você tem um drone com uma câmera com o chip aqui, ele já fazer todo o processamento no ato, de acordo com o que ele está vendo. Ele não vai precisar mandar por uma rede de comunicação que nós sabemos que tem problema. é só quando ele precisa agregar, fazer esse tipo de coisa. Então, hoje, essa parte, ela está evoluindo e vai continuar evoluindo tremendamente. A gente estava falando de IoT, Big Data, comunicação, hoje. A IBM tem uma companhia que se chama de Weather Company. Essa companhia foi importante para a gente, a gente adquiriu ela faz uns dois anos, para ajudar, inclusive, a convencer o pessoal a investir mais em agricultura. Olha o que essa companhia é capaz de fazer hoje. Essa companhia é capaz de receber dados de 2,2 bilhões de lugares. Você imagina que você tem estaçõezinhas como essa que a gente tem estação de Weather, que nas fazendas algumas tem, que tem temperatura, pluviometria. Você receber isso de 2,2 bilhões, ingerir isso, rodar modelos matemáticos de previsão de tempo e devolver a cada 15 minutos uma micro previsão para aquele quilômetro quadrado de tempo. Isso que essa companhia faz. Hoje, o que ela está fazendo? Ela cresceu fazendo qual era o negócio dela? Ela fazia isso com os aviões. Então, os aviões estão voando, ela está pegando os dados de atmosfera, tudo, que o avião tem um IoT, coletando aqui esses dados, mandando para lá, eles fazem a previsão e otimizam a rota do avião para quê? Diminuir turbulência, o usuário vai ter uma melhor experiência, porque a maioria das pessoas não gosta de turbulência, e eles vão gastar 20% a menos em combustível, porque é quando você reduz turbulência, você diminui o atrito. Então, é bigdeira na veia para melhorar operações. Isso daqui é o mapa da América Latina, com uma resolução de 500 metros. Nós ainda não temos uma densidade tão grande como temos na Europa nos Estados Unidos de dados. Mas, falando em interoperabilidade, hoje, se você comprar uma estação de weather pessoal na Amazon, que você pode pagar 200, mil dólares, tem um botãozinho lá que tem um IP number, e ela se conecta com a network. Que nem o celular conecta hoje com a network. se você fizer disponibilizar aqueles dados, eles entram em uma rede que se chama Weather Underground, e a partir disso, você faz parte de um desses 2. bilhões de dados. Que é fascinante, que é uma coisa... Então, isso já é uma realidade, não é futuro. É o bigdeira e informações, e vocês sabem quanto que é valoroso a parte de tempo e clima, para previsão de risco, praga. Uma das últimas comentários que eu vou fazer é mais também, como eu disse, essa parte visual está avançando tremendamente e a gente é capaz de reconhecer muito mais coisas do que reconhecer elas. E a gente tem um problema porque a gente tem que mapear quais são, o que um gene, como um gene é expressado numa planta. Você fala assim, esse gene controla o diâmetro da cana ou a distância dos nós ou o grau de açúcar. Então, normalmente, isso é um processo que demora muito. Então, o que nós estamos usando a inteligência artificial agora é para tentar fazer esse mapeamento mais automático, se você voar com drone, você consegue começar a tirar medidas zoométricas. Nessa plantação, a média disso é a média daquilo. Se eu sei a semente que veio ou da onde que veio o clone, e eu tenho, por exemplo, que nem o CTC, que tem o mapeamento genético de todas as câmeras dele, você pode começar a achar um reverse engineer para achar qual o gene que está controlando aquela feature. E, de novo, ajudar a desenvolver edição em novas espécies. Então, essa é uma área que a inteligência artificial e a analytics vai estar, vocês vão estar vendo isso evoluindo rapidamente. Uma outra coisa, isso daqui é um laboratório dos Estados Unidos que está olhando muito nessa parte de qualidade de comida, é uma parte que a gente chama de metagenomics, que é você olhar, vamos dizer, imagina você bote tudo no liquidificador e olha a distribuição das proteínas, dos DNAs que estavam ali, você pode dizer se tem muita bactéria, vai ter muito DNA de bactéria e com isso você pode dizer se tem uma alteração do normal e qualidade de comida. Então, existe um consórcio que nós estamos liderando em metagenômicos para qualidade de comida. Espero que isso dê uma ideia do que a gente está fazendo e para onde nos próximos 50 anos nós vamos estar evoluindo em termos de tecnologia. Obrigado. Passamos para três perguntas. Eu tenho algumas perguntas. first, how many users have your Acrea application? How many? How many users? How many farmers use applications? And the other questions are I mean, what makes you different from, for example, the last example was trade development for crops? What makes you different from Bayer or Monsanto? And for the other applications, I don't really see, I don't know, how you are acting. I mean, in the agricultural sector, if you are Monsanto, you can develop or you have your research department for seeds or something and have you collaborations with such companies or us as really competitors where or how is the role of IBM in this market? Ok. I'll respond in Portuguese. Do you understand Portuguese? I think I understand the questions. Let's start by the end. What is our model? We are not Monsanto. I think that is exactly this position we are. A neutral position that permita a IBM ajudar e ser catalisador de um ecossistema de agrobusiness. E é um ganha-ganha para todos. Porque, por exemplo, se a Jacto quiser vir e colocar alguns serviços para ela e para os outros, ela vai estar monetizando nisso. e nós vamos estar provendo infraestrutura porque se você olhar, quem é que é provedor de cloud hoje em dia? Nós somos. Quem é que é provedor de alguns serviços de AI? Nós somos. Então, nós vamos estar de uma maneira neutra porque alguém mencionou hoje que esse é um mercado de relações. e a gente não está discutindo muito sobre dados hoje, mas por exemplo, se tem uma companhia coletando dados que vai ter um conflito de interesse na forma que ela vai precificar os produtos para o produtor, ele sabe muito mais do produtor do que o produtor sabe, existe um conflito de interesse que eu acho que a gente está numa posição neutra de ajudar. como essa não eu não vendo soja eu não tenho interesse nenhum de mudar preço de soja ou influenciar isso então o nosso modelo é realmente catalisador e eu vou falar uma coisa assim pessoal eu morei fora durante muitos anos e eu vi o poder da transformação de uma economia do conhecimento uma economia de serviço não só petróleo o Brasil faz muita indústria de base mineração extrai petróleo e eu diria que a agricultura ainda é uma indústria de base aqui porque nós estamos criando grãos como a gente brinca do café a gente exporta o café para comprar de volta a cápsula de Nespresso que tem um valor agregado muito maior do que o produto em si então eu acredito que plataformas como essa permitem nós acelerarmos porque daí você dentro do ecossistema você tem um efeito multiplicador você não reinventa a roda você só compete onde você tem que competir aonde você não tem que competir você trabalha junto como país e universidades imagina todas as universidades Embrapa nós colocando dados de uma forma que possa ser usado e todo mundo ganhando com isso todo mundo vai ganhar porque nós vamos ter uma oportunidade de gerar um ecossistema em agrobusiness que vai ser muito mais vibrante e numa área que está crescendo que é uma área cognitiva numa área de serviços de analíticas ao invés de ser o grão em si o produto em si essa parte de mistura de visão da IBM é uma mistura minha certo a outra pergunta então a primeira pergunta eu acho que eu já esqueci qual que foi mesmo é qual a diferença de nós dessas companhias primeiro a diferença fundamental é essa que é uma diferença de neutralidade então por exemplo se nós vamos prover serviços de clima nós vamos prover serviços eu acho que como a IBM vem de uma cultura de sistema como eu mostrei nós estamos fazendo computação criamos chips nós temos o stack inteiro nós criamos o microprocessador desde o transistor o chip a placa o sistema o sistema operacional o middleware até a solução então a IBM ela tem uma cultura nesse sentido que eu acho que competitivamente nós podemos desenvolver partes desse sistema por exemplo eu não conheço nenhuma outra companhia que tenha uma rede de IoT e arquitetura que seja capaz de capturar hoje 2.2 bilhões de dados e distribuir isso hoje nós já temos uma escalabilidade que ninguém ainda tem certo a gente vê muita aplicação vem aplicação viabilidade mas a hora que você tem que produtizar isso e tornar isso um produto que alguém dependa disso todo dia que precisa da informação nós estamos falando de uma outra coisa certo que é produto e eu acho que nessas coisas por exemplo desde dessa cloud segurança segurança a parte de AI nós vamos estar provendo alguns serviços que são diferenciados dessas companhias boa tarde meu nome é Gustavo Melo sou aluno aqui do mestrado e eu acho que talvez tentando interpretar um pouco da resposta que tu passasse para a colega antes você se coloca muito mais como uma plataforma para build on top do que um competidor muito mais do que um player de colaboração com os outros big players do que um provedor de serviço direto ao consumidor final mais ou menos isso com certeza e na nossa ideia por exemplo sei que está sendo gravado então tem que tomar sempre cuidado mas nós gostaríamos muito que todas essas outras companhias que eu não vejo nós como um competidor com a Monsanto certo porque a Monsanto na verdade é um produtor de semente eles estão crescendo estão se expandindo indo para uma parte também de tecnologia eles têm a Climate a Climate está tentando montar um negócio em cima disso certo mas eu não vejo a IBM assumindo o papel da Climate muito para o contrário eu vejo a IBM aportando soluções que se eles tentarem fazer sozinho eles vão gastar muito mais dinheiro e eu te garanto que não vai ser tão eficiente porque nós temos uma cultura que já parte disso imagina se uma companhia agora está criando sua própria plataforma de IoT sendo que nós já temos uma plataforma de IoT que está funcionando por quê certo esse é meu ponto então eu acho assim filosoficamente do ponto de vista do negócio companhias devem focar no que a gente chama de core business se você é bom em semente em genética você será bom nisso se você for montar um braço para fazer a parte de 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 boa sorte vai demorar um tempo porque a gente demorou um tempo também para fazer isso um investimento que às vezes não faz sentido e eu já vi várias outras companhias em outras áreas tentarem fazer isso e nós somos parceiros disso então a ideia aqui de novo é um ecossistema vibrante que tem cooperação e competição certo mas o país está maturo o suficiente para trabalhar desse jeito só para complementar minha pergunta ao longo do tempo eu tive a oportunidade de interagir com o Fábio Gandur com a Vanessa Buglies já conheço vem da área de TI conheço a IBM há bastante tempo a minha pergunta é como é que tu vê a movimentação do mercado hoje em torno dessas tecnologias no momento em que o país tem enfrentado apesar de que o agronegócio tem de certa maneira ainda saído um pouco menos pior ou de certa forma ileso essa crise que a gente tem passado e como isso afeta os trabalhos do laboratório de computação cognitiva da IBM no Brasil ou se não afeta obrigado como eu vejo eu mostrei alguns dados aqui certo existe realmente uma por causa da digitalização do campo um grande interesse desde acadêmico empresarial de se desenvolver novas tecnologias e ajudar a transformar processos certo quando por exemplo esse ano eu fui fazer uma palestra num evento da Innova Cana que é um Brasil é interessante tem produtores diferentes tem culturas diferentes em cada eu diria setor do agronegócio certo e Cana tem uma cultura bem jamais eu diria progressiva com relação a tecnologia apareceu tecnologia eles usam mas o que ficou bem claro para mim no caso deles é que eles tem duas coisas que eles acham que se deve focar uma é a parte operacional muita máquina quebrando muita máquina deixando as coisas quer dizer saúde do equipamento que dá suporte às operações e a outra coisa é pensar fora da caixa relacionado aos processos que são usados que é muito o que foi falado hoje aqui que as práticas desenvolvedas no Brasil às vezes são centenárias as pessoas fazem porque eles ainda pensam e eu acho que aqui que tem alguma coisa muito interessante que tecnologia muda e eu vou dar um exemplo assim esse exemplo desses pulverizadores de precisão que hoje você tem o bico controlado por satélite você pode chegar lá e falar assim abre esse bico fecha esse bico abre esse bico com uma tecnologia como essa antigamente como é que a gente fazia defensivo agrícola você vinha com o avião passava o defensivo agora imagine um negócio desse que você carrega a imagem um dia antes ou do jeito que vai em tempo real e ele identifica uma erva daninha ali abre só o bico em cima dele eu já vi alguns protótipos disso é uma em termos de sustentabilidade em termos de meio ambiente é uma transformação é uma transformação de processo muda totalmente o processo que tem sendo usado então eu acho que com essa você trazer outras competências para o agronegócio é muito saudável porque vai ajudar o pessoal trabalhar fora da caixa eu converso com o pessoal da FATEC que está aqui o Hilário sem ele costumava falar para mim uma coisa agro sempre teve três competências o cara de gestão que vem da área de financeira tem um cara que vem da área de biológica que é o agrônomo tem a pessoa que vem de engenharia que cuida dos equipamentos e agora nós precisamos de uma nova pessoa aqui que é a pessoa que está olhando para os dados que está olhando aqui nós estamos colocando uma nova competência aqui e eu acho que trazer essas competências e trazer esse pessoal que está pensando fora da caixa a taxa de erro vai ser muito maior do que de acerto mas ter oportunidade de estar pensando nisso e repensar em processos é fabuloso e esse é o momento que eu vejo hoje que tem muita gente entrando muita gente que vai dar cabeçada a maioria vai dar cabeçada certo porque de novo gostei da palestra anterior mostrando que as pessoas não são super homens então você tem que colaborar e a IBM está vindo para colaborar não para trazer o que ela sabe de melhor para colaborar com quem sabe melhor outras áreas e conjuntamente será que a gente não pode fazer alguma coisa diferente aqui e criar uma nova conjunto de indústrias e serviços na área de agricultura que vai transformar não só o Brasil mas o resto do mundo eu acho que sim é Kate Line Via Cava sou egressa do programa e doutora em psicologia por essa universidade então nós estamos acompanhando esse avanço das tecnologias cognitivas computacionais orientadas a facilitação da mineração e seleção de informação e consequentemente para acelerar o julgamento e a tomada de decisão a minha pergunta é como é que está o desenvolvimento ou o avanço de tecnologias como o Watson por exemplo na redução ou na redução dos vieses cognitivos que nós humanos temos na situação de julgamento especialmente nesse caso em que o Watson vai apresentar essas informações com uma ordem específica com um formato específico e que nós sabemos que esse tipo de apresentação pode promover ou contribuir para reduzir os vieses eu gostaria de saber se tem estudos de desenvolvimento nesse campo na área da agricultura ainda não tem a gente está emprestando vamos dizer muito do conhecimento que está vindo da área de medicina que tem várias similaridades então por exemplo quando você apresenta para um médico você apresenta olha de acordo isso que nós sabemos temos a probabilidade de ser isso isso e aquilo é x e se você quiser saber as evidências a gente dá as evidências baseadas acordo com esse artigo acordo com essa tese e esse tem alguns exemplos bem interessantes mas se você quiser aumentar a acuracidade o acerto seria melhor se você tivesse esse tipo de informação então ele está fazendo recomendações não é bem recomendações ele está fazendo apresentando o quadro para você e o teu julgamento vai falar isso aqui faz sentido isso daqui não faz sentido então você vai trabalhando e a gente está trabalhando muito nessa parte porque ele é crítica porque você quer desenvolver um sistema que ele continuamente te ajude mas ele aprenda com você também certo então é um sistema que você fala isso daqui faz sentido e ele quer saber que faz sentido então você falar isso daqui ok isso aqui como a gente falou essa essa recomendação vem de muito artigo de agricultura temperada aqui no Brasil então isso está ajudando a refinar fazer curagem de informação certo ah esse paper bom esse daqui já ultrapassado ele não tem condição de julgar tudo isso você tem que ter um sistema que está aprendendo também com você a diferença é que ele não vai aprender só com você ele vai aprender com todas as pessoas que estão usando o sistema em que você dá uma autorização baseado na experiência deles é por isso que a gente diz que a gente escala a expertise porque você pega os 20 melhores médicos e treina o sistema com os 20 melhores médicos e aquilo vai ajudar um médico júnior quando ele está chegando porque ele aprendeu com aqueles médicos mas toda toda essa interface esses sistemas como fazer isso a gente está aprendendo muito mais hoje em dia com medicina e quando a gente mas de novo é um público bem específico é um público que tem determinadas características eu não digo o que você consegue exportar tem muito trabalho na área de usabilidade human computer interaction que está acontecendo nisso é incrível aquele bot que eu mostrei ali a gente está criando botes desse para financeiro uma simples fase que você dê de uma maneira que a pessoa sinta que o sistema não sabe o suficiente pode ser o suficiente para ele não acreditar mais no sistema então tem toda uma psicologia de como trabalhar com um sistema que não é tão fácil precisa de gente de campo e nessa área de agricultura ela é muito mais difícil muito mais difícil a gente está vendo que você precisa criar interfaces que são orientadas para públicos específicos e tem muito trabalho pela frente eu diria olha quando eu mostro isso vocês veem um avanço mas nós estamos na infância de inteligência artificial nós não estamos lá na frente eu te garanto que nós estamos na infância tem muita coisa para ser feita convidamos o professor Homero Davis para fazer a entrega de uma lembrança então o professor Ulisses de uma lembrança de uma lei eu te amo eu te dou as pessoas eu te amo eu te amo eu te amo Convidamos os presentes para o Coffee Break no Salão ao Lado, com retorno em 15 minutos. Convidamos os presentes para assistirem à apresentação da palestra Tendências em TI Aplicadas ao Agronegócio. A palestra será apresentada pelo Dr. Luiz da Cunha Lambi, professor do Instituto de Informática da URGS. Aplausos. Amém. Amém. Obrigada a todos. Antes de iniciar, uma pergunta muito singela. Quem não é da URGS aqui? Perfeito. Maravilha. Então, vocês vieram para a palestra certa, porque eu vou falar um pouco da universidade também, pesquisa e inovação dentro da URGS. E, quando eu fui convidado para essa palestra, eu cometi um erro, que é, eu não perguntei por que eles me pediram para falar sobre tecnologia da informação em agronegócio. Mas, quando eu vi o programa, eu fiquei mais feliz, porque antes teve uma palestra do Ulisses, da IBM. Já assisti palestra dele sobre tecnologia. Então, ele deve ter falado sobre aplicações de sistemas da IBM em agronegócio. Certo? Perfeitamente. Bom, vocês vão entender o porquê em breve. Então, eu sou professor do Instituto de Informática, atualmente na Pró-Reitoria de Pesquisa. E, além de falar um pouco sobre pesquisa e inovação, eu vou contar um pouco do que acontece dentro da URGS em termos de pesquisa e inovação e um contexto geral também para contextualizar. Então, a Universidade Federal do Grande do Sul, ela tem algumas escolas com mais de 100 anos, mais de 120 anos, mas formalmente fundada em 1934, quando as universidades começaram a se organizar mais no Brasil. E, atualmente, em torno de 80, 81 programas de doutorado. Pelo menos 870 grupos de pesquisa, grupos de pesquisa organizados e cadastrados ou registrados no CNPq formalmente. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Antigamente, Conselho Nacional de Pesquisa. O Pq, não é Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Era Conselho Nacional de Pesquisa, em 1951, quando foi fundado. E, aproximadamente, 2.800 professores, dos quais 2.500 e pouco com doutorado, 32.000 alunos de graduação e quase 11.000 alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Aproximadamente 680 bolsistas de produtividade em pesquisa. Quem não é do mundo acadêmico aqui? Levanta o braço. Vocês sabem o que é bolsa de produtividade em pesquisa, então? Sim ou não? Os que não são da URCS. São bolsas concedidas para o CNPq, para pesquisadores com uma determinada senioridade, realizarem pesquisas. E a universidade, em rankings nacionais, tem sido muito bem classificada no nosso contexto nacional relativo às outras universidades brasileiras. Bom, por que esse livro tem a ver com tecnologia? O que é interessante é que esse livro é uma linha de tempo que eu tirei daquele livro chamado Sapiens. Quem leu esse livro? É um livro que se tornou muito famoso nos últimos anos, do Harari. E ele é muito interessante porque ele mostra o quanto a evolução do conhecimento, que em um determinado momento ele dá muita importância para a revolução cognitiva, como eu percebi que vocês estavam falando sobre cognição na palestra anterior, o quanto isso afetou, evidentemente, o avanço da humanidade. E o que mais nos chama a atenção é o desenvolvimento estrondoso que ocorre a partir dos últimos 500 anos. E aconteceu um fato muito interessante aqui, que não se dá muita importância em algumas obras, que foi a revolução científica, a partir do desenvolvimento do método científico, principalmente a partir do trabalho do Francis Bacon. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas prometo que eu chego em tecnologia na agricultura também. Certo? E esse trabalho do desenvolvimento científico aconteceu principalmente na Inglaterra, a partir de 1600, porque foram desenvolvidas também as primeiras instituições acadêmicas onde a pesquisa tinha um viés também voltado ao desenvolvimento. Isso é muito interessante perceber no desenvolvimento das grandes nações, dos antigos impérios, o quanto isso era significativo e continua sendo significativo até hoje. E certamente existem muitas obras sobre isso, inúmeras obras sobre isso, o quanto a evolução do conhecimento científico a partir da revolução científica influenciou a revolução industrial, que trouxe a tecnologia, as tecnologias mais avançadas para o nosso dia a dia, em todas as atividades econômicas. E uma outra questão também muito importante nos últimos... Não dá para dizer nos últimos tempos, mas pelo menos na história moderna, é o papel das universidades como propulsoras da atividade de pesquisa e geração do conhecimento. Existem civilizações que, por exemplo, como a civilização dos Incas, são civilizações que, embora elas tenham tido e tenham um papel relevante histórico, que são civilizações que, só para a gente ter uma ideia da importância da instituição universidade, elas surgiram depois e terminaram antes da instituição universidade. Por exemplo, o Império Inca durou menos, existiu menos, por menos séculos, que existiram algumas das universidades mais antigas, que existem até hoje. Isso mostra o quão perênio, o quão relevante é a preservação do conhecimento para o nosso progresso. A gente pode fazer outras comparações com outras instituições, por exemplo, a Universidade de Harvard surgiu antes do país, Estados Unidos. A Universidade de São Petersburgo, na Rússia, em 1724, ou seja, 200 anos antes da Revolução Russa, o sistema propiciado pela Revolução Russa acabou e a universidade permanece, assim como outros impérios. Então, isso é algo que nos leva a refletir um pouco sobre o papel da instituição universidade no mundo moderno. indo em frente, então, à figura do Francis Bacon, uma figura relevante, muito interessante na história, porque ele definiu, foi um dos definidores do método científico, um dos criadores do método científico, influenciou o empiricismo, e isso trouxe uma grande influência no desenvolvimento posterior que levou à Revolução Industrial. E teve outros impactos também. Por exemplo, no próprio sistema legal napoleônico, civil law, existem dois grandes sistemas legais, existem outros, mas no mundo ocidental, common law e o código civil, o sistema romano. E o próprio sistema legal implementado pelo Napoleão, o código civil dos franceses, foi inspirado nos escritos do Francis Bacon, porque ele tinha algumas inovações, que era, primeiramente, o indivíduo ser humano, cidadão francês, ele seria livre, isso foi uma novidade na França, e ele poderia também progredir por méritos dele, não da sua família, se ele não fosse aristocrata, até o Napoleão, a chance dele ter progresso na França era zero, ou algum erro estatístico. Então, ele introduziu essas inovações inspiradas nos escritos do Francis Bacon. Enfim, nessa época já surgem, a partir de 1600, os primeiros periódicos, a primeira sociedade científica que persiste até hoje, a Royal Society. Philosophical Transactions da Royal Society é o journal mais antigo ainda em publicação, ainda tem uma grande reputação, sem dúvida nenhuma, grandes expoentes da ciência publicaram lá e continuam publicando, Darwin, por exemplo, publicava lá, Halley, Newton, entre muitos outros. Isso leva, então, à consolidação do conhecimento. O que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Bom, nós chegamos num momento histórico onde o conhecimento tecnológico, científico, ele se tornou headlines, ele se tornou notícias em meios de comunicação. A ciência e a tecnologia se tornaram notícias em meios de comunicação. Isso não foi sempre assim. Hoje em dia, a gente tem muito mais acesso à informação. E o que tem acontecido? No passado, as grandes descobertas científicas, perdão, as grandes descobertas científicas, elas eram publicadas e ficavam sobre conhecimento de alguns, de alguns poucos, dos cientistas. Hoje em dia, nós temos descobertas científicas que têm aparecido na grande mídia. Por exemplo, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, o que está escrito aqui é que existe um, foi criado um programa de computador pela universidade canadense, que derrota qualquer jogador de forma perfeita em um determinado tipo de regra. Isso já existe para pôquer, isso já existe para alguns jogos chineses, e já existem programas de computador, programas com técnicas baseadas em algo chamado deep learning, por isso que aqui se chama deep stack, são jogos utilizando técnicas de inteligência artificial, no qual a máquina aprendeu a ter performance, que isso é dita como performance super humana, dezenas de vezes superior à performance do ser humano. Existem já programas desenvolvidos por uma empresa chamada DeepMind, que é uma empresa de inteligência artificial inglesa que foi adquirida pela Google alguns anos atrás, que aprende a jogar determinados tipos de jogos com performance super humana, dezenas de vezes superior à performance dos melhores jogadores humanos. Vocês devem ter ouvido algumas dessas notícias. Então a gente chegou em um estágio extremamente interessante, no qual a ciência parece que, além de ter um impacto científico, de levar a um grande desenvolvimento, ela começa a ser, talvez, percebida pelas pessoas. O impacto da inteligência artificial, hoje em dia, tem sido muito significativo. Aparecem até notícias com personalidades na mídia se preocupando com desenvolvimentos que a gente atingiu. Mas tudo começou, tudo tem um ciclo, começa nas pesquisas básicas, depois a gente constrói protótipos, máquinas que eventualmente têm utilização em laboratórios, e, finalmente, algumas tecnologias que têm uso maciço no mercado. E como é que isso acontece no nosso país? No Brasil, existe uma estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação. Isso foi desenhado. Isso de tempos em tempos é elaborado pelos ministérios responsáveis, pelos governos nacionais. nacionais, eles elaboram estratégias. Assim como existem os planos nacionais, existem estratégias que são delineadas para que a gente possa avançar o progresso do país na área. Em particular, na área de ciência, tecnologia e inovação. Então, a nossa estratégia de ciência, tecnologia e inovação, ela define uma série de atores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação. Quando eu falar Sistema de Ciência e Tecnologia, eu estou simplificando isto aqui tudo. Uma série de atores que têm um papel fundamental. E entre esses atores, nós temos os operadores aqui, que é onde executam a atividade fim, universidades, institutos nacionais, incubadoras, instituições de ciência e tecnologia, parques, empresas. Nós temos as agências de fomento e nós temos os atores políticos. Por exemplo, a Academia Brasileira de Ciência, a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, CNI, Confederação Nacional da Indústria, são organismos, órgãos, organizações da sociedade que atuam sobre a política e sobre a estratégia nacional de ciência e tecnologia. Além de órgãos governamentais e órgãos do legislativo. Certo? E o que acontece? Claro que hoje em dia muito se fala nós falamos muito da questão de restrições orçamentárias. Mas existe um plano, é interessante que a gente saiba disso. Existe o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, conhecido como FNDCT, que foi criado lá no final da década de 60 e é um fundo que é utilizado para financiamento da ciência e tecnologia no Brasil. Uma das agências, um dos atores do sistema nacional que opera o FNDCT é a FINEP, através de projetos de pesquisa. Existem outros fundos tecnológicos, o FUNTEC, também governado, cuja governança é do BNDES, o Fundo Amazônia, ou seja, a destinação e os investimentos pelo nome, a gente já sabe mais ou menos qual é a finalidade, e o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico e Telecomunicações, cuja governança é do Ministério das Comunicações. Então, nesse sentido, existem mecanismos de fomento, definidos e delineados na estratégia nacional. Existem os instrumentos de fomento, por exemplo, concessões de bolsas, auxílios à pesquisa, incentivos fiscais a empresas, encomendas que as agências de governo podem fazer para universidades, centros de pesquisa, empresas e assim por diante. E tudo isso tem que ter uma fonte de financiamento. O principal financiador da ciência, tecnologia e inovação no Brasil, de acordo com esses dados aqui de 2013, era o Ministério da Educação. 44% o Ministério da Ciência e Tecnologia, Agricultura, Saúde, Planejamento, MDIC e outras fontes de fomento. Isso é para saber, para a gente saber que a gente tem uma estratégia, a gente está inserido nessa estratégia nacional. Outra questão interessante é nos comparar em relação ao cenário internacional, onde estamos em termos de investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então, o Brasil se localiza aqui, nesse ponto, onde a gente investe aproximadamente 1,2%, 1,3% do PIB. E esse tamanho da bolota aqui indica a população relativa e também nós temos aqui nesse eixo pesquisadores por milhão de habitantes. A gente olha países da Europa e do mundo ocidental, Reino Unido, França, Estados Unidos, Alemanha, Japão, e a gente tem alguns que já se parecem como outliers aqui, que são países cuja economia depende majoritariamente ou fortemente disso, Coreia do Sul e Israel. Esses países investem mais de 4% do seu PIB em ciência, tecnologia e inovação. Nós investimos 1,2%, nós temos outros países aqui emergentes, Argentina, México, Índia, África do Sul, Rússia nessa colocação, embora a Rússia tenha outro tipo de histórico, outro tipo de contexto histórico. Bom, nós temos também desafios definidos nessa política, eixos e pilares fundamentais, e nesses desafios existem coisas que tocam aquilo que a gente fala um pouco nesse simpósio. Por exemplo, os desafios a gente tem posicionamento do Brasil entre países mais desenvolvidos. Aprimorar condições institucionais para elevar a produtividade a partir da inovação. Reduzir as simetrias regionais na produção e acesso à ciência e tecnologia. Desenvolver soluções inovadoras para a inclusão produtiva e social. Fortalecer as bases para a promoção e desenvolvimento sustentável. Aqui a gente já começa a chegar um pouco mais perto da atividade fim aqui. Dessa palestra. Então, retomando, para chegar nesses objetivos, a gente vai precisar de muito investimento em ciência e tecnologia. E nós estamos, hoje em dia, na mídia. Nós, eu digo, a área científica. Voltando àquela questão inicial que eu coloquei. Nós estamos lá na capa do New York Times, na CNN, na revista Wired, que é a principal revista de tecnologia. Se vocês quiserem saber sobre avanços daquilo que ocorre em tecnologia, uma boa leitura é a revista Wired. No Guardian, que é um dos principais jornais ingleses, e assim por diante. E essa área da qual vocês pediram para eu comentar um pouco hoje, a área de tecnologia da informação, é uma área que, existe uma sub-área ali dentro, que é a área de inteligência artificial, que também foi objeto da palestra anterior, que tem tido um impacto político também muito significativo. Tanto que agora, no verão, no hemisfério norte, em junho, houve um seminário, um simpósio, na verdade, um summit, que é um encontro de grandes líderes sobre os auspícios da ONU, onde o debate era como utilizar inteligência artificial para o benefício da humanidade, tendo em vista tudo o que tem acontecido mais recentemente. Esse é o atual secretário-geral da ONU. Então isso mostra o quanto uma área aparentemente desenvolvida por pesquisadores que tinham interesses mais limitados e até mesmo interesses de pesquisa extremamente ambiciosos, ela começou a chegar a impactar a vida das pessoas. Certo? Um outro indício de que essa área tem impactado fortemente a vida das pessoas é que, entre aspas, celebridades do mundo científico e tecnológico, começaram a demonstrar preocupações sobre o impacto da inteligência artificial na vida das pessoas. Então nós temos aqui o Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo, proprietário da Microsoft, o Elon Musk, que é um dos inovadores que está mais em voga no Vale do Silício hoje em dia, com a Tesla. A Tesla tem aquele objetivo de construir, revolucionar a indústria aeroespacial, revolucionar a indústria de energia, e revolucionar a indústria automobilística. São três pequenos objetivos que ele tem, pequenos entre aspas, utilizando alta tecnologia. E o Stephen Hawking. Essas três pessoas extremamente influentes se mostraram extremamente preocupadas com o que pode acontecer sobre a humanidade com o impacto das pesquisas em ciência da computação, mas particularmente em inteligência artificial, dados, resultados mais recentes. Certo? Aliás, eu sempre faço uma brincadeira nas palestras, o Stephen Hawking é também conhecido como o único cientista vivo do qual as pessoas sabem o nome no mundo. Certo? Quando eu dou uma aula, eu pergunto para as crianças, crianças, porque às vezes eu dou palestras em escolas, eu digo, diga o nome de um cientista. Aí as pessoas, as crianças, param e pensam, Einstein, não, vivo. Ah, tem o cara da cadeira de rodas, Stephen Hawking. Agora diz outro cientista, Einstein, não, já morreu. Darwin, morreu. Aí tem um outro, Newton, é, Lazy Newton, é, você sente também. Certo? Então, quando a gente fala sobre ciência, valorização da ciência, a gente tem que se lembrar que no imaginário das pessoas, cientistas não são pessoas conhecidas. e a ciência é algo tão pouco interessante para o pensamento médio, se a gente perguntar, diz o nome do teu escritor preferido, todo mundo tem. Já ouviu-se falar no Caetano Veloso? Sim. No Arthur Ávila? Não. Arthur Ávila é um matemático brasileiro que ganhou a medalha Fields, certo? Que é a premiação mais importante que tem na área. Bom, então isso é só para mostrar o quanto a ciência não é percebida ainda como algo importante no imaginário das pessoas. E isso vem acontecendo, essa evolução da inteligência artificial até chegar no imaginário das pessoas teve alguns passos importantes. Claro, nós tivemos o que aconteceu durante a guerra, foi muito propagado a importância do trabalho do Turing, certo? Na questão da quebra dos códigos alemães, vocês viram o filme? Sim ou não? Certo? Bom, o Turing também posteriormente foi um dos proponentes da inteligência de margem, máquina da inteligência artificial. Escreveu o primeiro artigo sobre isso. Bom, e na década de 90 aconteceu um fato que para nós que trabalhamos com inteligência artificial foi extremamente relevante, mas para o público em geral pode ter passado um pouco despercebido. Que foi quando o Deep Blue, computador da IBM, um supercomputador da IBM, derrotou o Gary Kasparov, que era então, ou é então, talvez o maior jogador de chadrez da história, campeão mundial durante 20 anos consecutivos, praticamente imbatível, ele derrotou o Gary Kasparov. E essa imagem eu acho muito interessante porque ela é uma espécie de transição de fase, digamos assim, transição de fase tecnológica. É um momento onde construiu uma máquina que era capaz de derrotar um ser humano extremamente habilidoso num jogo muito complexo. Bom, existiam muitas controvérsias, as pessoas diziam que essa máquina que derrotou o Kasparov não era inteligente, ela apenas tinha uma capacidade de cálculo combinatório das explosões combinatórias do jogo extremamente poderosa, o que é verdade, mas mesmo assim foi um avanço significativo. Tanto que na época a Newsweek colocou aqui essa mensagem The Brain's Last Stand é uma peste de última chance do cérebro. Essa manchete aqui. Isso é de 97. Mas as pessoas ainda não acreditavam muito. Aí tinha assim, homem versus máquina, o reencontro. O que os computadores farão a seguir ou no futuro? Bom, passaram-se 10 anos e a IBM veio com o sistema Watson. Não vou entrar em detalhes porque eu ouvi que o Ulisses falou muito sobre isso. Vocês agora já sabem o que é o sistema Watson. E quando o sistema Watson derrotou grandes jogadores no Jeopardy, aí as pessoas já ficaram com um pouquinho mais de orelha em pé. Pois é, responder, fazer consultas e ter domínio de conhecimentos e ganhar num jogo de perguntas e respostas não é a mesma coisa que combinações lógicas probabilísticas num jogo. Porque no imaginário das pessoas ter conhecimento sobre determinados domínios arbitrários não é algo tão mecânico como se parece conhecimento matemático. Embora de mecânico conhecimento lógico matemático não tenha muito. Talvez em aritmética exista. outra coisa que começou a trazer inteligência artificial para o imaginário das pessoas carros autônomos. Bom, no início essa foto do DARPA Challenge já tem mais de cinco anos isso é na época que o Sebastian Trum ainda estava na Carnegie Mellon. Nos anos 2000 entre 2005 e 2012 o DARPA Challenge era um desafio de interesse da comunidade acadêmica da área de inteligência artificial e robótica carros autônomos. O objetivo era inicialmente vencer esse desafio e se você vencesse o desafio no deserto fizeram desafios ou no deserto ou em trilhas que simulam ou que eram efetivamente regiões isoladas de bairros você ganhava uma quantidade de recursos financeiros para manter a tua pesquisa. Apareceu o Tom Jobim esse é famoso. Bom, e ganhava uma premiação entre um e dois milhões de dólares para o carro que vencesse o desafio. Com a evolução tecnológica os carros foram ficando cada vez melhores cada vez melhores e se tornou chegaram a um ponto em que para determinadas tarefas eles tinham desempenho superiores aos seres humanos em alguns experimentos. Certo? Isso é um outro indício que a inteligência artificial chegou num ponto que ela se tornou extremamente relevante. Bom, e o que isso tem a ver com a nossa realidade local aqui? Nós temos alguns temas estratégicos na nossa política de ciência e tecnologia nacional, estratégia nacional, aeroespacial e defesa, água, alimentos, biomas e bioeconomia, ciências e tecnologias sociais, clima, economia e sociedade digital, energia, nuclear, saúde, tecnologias convergentes e habilitadoras. Interessante que essa estratégia foi desenhada antes da última grande hype, grande explosão que teve de reconhecimento por parte das pessoas do quanto essas tecnologias de inteligência artificial podem impactar as suas pessoas. então a gente não sabe se essa política fosse desenhada hoje em dia o quanto ela teria um impacto sobre aquilo que foi delineado nacionalmente. E além disso, essas tecnologias, o investimento nessas pesquisas é extremamente caro. Só um projeto como esse aqui, certo? É um projeto que custa em torno de 2 milhões de dólares. Se você quiser construir uma frota de carros autônomos, você tem que investir centenas de milhões de dólares. Isso requer evidentemente investimento público e investimento privado. E no Brasil nós temos um cenário que é esse aqui, em termos de investimento privado. Bom, em 2013, só para olhar os números principais, nós tínhamos um investimento nacional de P&D do PIB de 1,24, conforme mostra aquela figura. nós queríamos chegar em 2019 a 2%. O dispêndio empresarial de P&D em 0,52 chegar em 0,9 em 2019. Dispêndio governamental 0,71 em 2013 e queríamos chegar a 1,10. Infelizmente a gente não vai, certamente não vai cumprir essa meta. Então, para que a gente tenha uma realidade que se aproxime dessa realidade internacional, nós teremos que tomar algumas decisões. estratégicas. Bom, esse quadro foi apresentado, os dados daquele gráfico anterior dos países que eu apresentei podem ser também sintetizados em outros subgrupos. No Brasil, a gente tem esse investimento de aproximadamente 1,2, mas na América Latina nós temos pouquíssimo investimento em ciência, tecnologia e inovação do ponto de vista de P&D dos países. O Brasil é um dos poucos países que investe mais de 1% em relação ao PIB em atividades que poderão conduzir a inovações. Na União Europeia a gente tem uma média de 2%, a média da OECD ou OCDE em português é 2,4%, a China já investe mais de 2% e tem os outliers que é mais de 4%. Agora a gente se pergunta se a gente está com uma necessidade de crescimento para tentar se equiparar a esses demais países que já investem mais e tem um PIB maior, nós investindo percentualmente menos e sobre um PIB menor, a chance de nós ultrapassarmos ela fica um pouco prejudicada, digamos assim, para não ser, para não fazer outras afirmações talvez mais pesadas. Certo? Outros indicadores interessantes de investimento em ciência, tecnologia e inovação. Aí vocês vão dizer bom, mas isso traz um dado de investimento em ensino, isso não tem nada que ver com pesquisa científica, com inovação. Não, tem. Isso já está comprovado que tem. Mas esse dado é interessante porque muitas vezes nós dizemos olha, o Brasil investe muito em ensino superior, deveria colocar o dinheiro nas escolas. Isso é uma disjunção. ou um ou outro. Quando na verdade tem que ter uma conjunção de fatores positivos para que haja crescimento e desenvolvimento. Existem outras místicas, então. Então, só para desmistificar. Isso aqui é investimento público em educação. Dados da OCDE 2017 e de 21 de abril. O Brasil investe daquilo que ele investe aqui não é PIB. PIB dá aproximadamente 5% em educação. Isso aqui é investimento. É o quanto o governo investe em tudo quanto é área. Do 100% dos recursos que o Brasil investe, somando todas as áreas, saúde, educação, agricultura, indústria, comércio, serviços, defesa e por aí vai, 3,3% desse dinheiro vai para ensino superior. 3,3%. E 12,8%, ou seja, aproximadamente 13% do investimento público total vai para o ensino nas escolas, o ensino não superior. O México investe mais no ensino superior percentualmente do que o Brasil. O Chile também, Estados Unidos também, OCDE também, Coreia também, mas todos investem entre 3% e 4,5%. O Chile é o que mais investe aqui nos países da OCDE. No ensino fundamental e médio, por sua vez, a Coreia investe 9,7% dos seus investimentos, a média da OCDE é 8%, o Chile 10,4%, o México 13,3% e o Brasil 12,8%. Portanto, também não é verdade que nós investimos excessivamente no ensino superior e não investimos no ensino médio, no ensino fundamental. Certo? Bom, aqui nós temos outros indicadores e uma questão interessante sobre esses indicadores da OCDE é que o setor público, os governos federais, são os principais financiadores da educação superior mundo afora. E esses recursos superiores, quando eles são complementados pelas fontes privadas, eles são utilizados, os recursos privados, de forma complementar ao financiamento público que é majoritário em todos os países. Tá bom? Bom, e como é que fica a pesquisa na universidade nesse contexto? A URGS é uma universidade que tem, como eu coloquei para vocês, tem lá os 870 grupos de pesquisa, 2,2 mil pesquisadores, 33 mil artigos publicados, 2 mil projetos, 57 registros de propriedade intelectual no ano de 2016, 517 contratos com empresas públicas ou organismos governamentais neste ano, 26 empresas incubadas ou pré-incubadas, 97 milhões em convênios com a sociedade, e captação de royalties, 639 mil reais. Uma curiosidade é que parte desses royalties é captado a partir das licenças dos cultivares de aveia, por exemplo, o professor Federici, aqui da Faculdade de Agronomia. Bom, para quem não sabe, a URGS tem quatro campos em Porto Alegre, nós estamos aqui no campus do Vale, certo? Faculdade de Agronomia, aqui é o campus da Escola de Educação Física, o campus médico onde fica o hospital de clínicas e o campus central da universidade. Esse é o campus central, os prédios históricos da universidade no centro de Porto Alegre. e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, queria chegar aqui no campus do Vale, ela, nas últimas décadas, eu diria, nas últimas três ou quatro décadas, ela vem transferindo parte das suas atividades aqui para o campus do Vale. Aqui foi cortada a imagem da agronomia, mas isso é um pedaço da faculdade de veterinária, a faculdade de agronomia fica aqui. E aqui no campus do Vale, nós temos aproximadamente 50% da atividade acadêmica, ensino, pesquisa, extensão. Ciências exatas da Terra são localizados aqui, Institutos de Pesquisas Hidráulicas, Humanidades, parte das engenharias, agronomia e veterinária, biotecnologia e biologia, centro de microscopia, centro de nanotecnologia, Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados. Tudo isso é localizado aqui nessa área. Vocês tiveram oportunidade de ir lá ou não? Nesses outros locais? Não, pessoal que não é daqui. Da onde vocês são? Como? Marília e Vampé. Tá bom. A maioria de lá? Tá bom. Júlio de Castilhos? Beleza. Júlio de Castilhos é onde tem o escultor, né? É, né? Parque das Pedras, né? É isso, né? Tá bom. Estivemos lá. Bom, e a universidade, uma universidade desse tamanho, como a URSS, com 30 e poucos mil alunos, é uma universidade considerada grande até para padrões internacionais. Universidades que a gente ouve muito falar na mídia, a Universidade de Harvard, Yale, Stanford, são universidades bem menores, elas têm no máximo 20 mil alunos. Uma universidade como a URSS, uma universidade considerada como uma universidade grande, de grande porte em termos de número de alunos. Para vocês terem uma ideia, o Caltech, California Institute of Technology, onde o famoso físico Richard Feynman era professor, tem 2 mil alunos. Certo? Então, uma universidade muito menor que as universidades federais de grande porte no Brasil. Certo? E existem grandes áreas de conhecimento que têm um grande número de pesquisas e um impacto social muito significativo aqui dentro. Por exemplo, a área de nanotecnologia, a das ciências agrárias, ciências de materiais e engenharia, o setor de tecnologia da informação, energia, óleo e gás, biotecnologia, engenharias metalúrgicas e de materiais, medicina e ciências da vida. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas, também uma referência, foi um dos primeiros no Brasil dedicado justamente à pesquisa com sistemas hídricos, meio ambiente, e um grande número de projetos e interação com empresas. Além disso, a universidade também, ela é uma universidade que tem uma atividade de pesquisa básica muito significativa. Alguns dos artigos mais citados, isso é um indicador acadêmico, preponderante no mundo acadêmico, em termos de pesquisa básica, são da Universidade Federal, são de autores vinculados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós tivemos a contribuição social, regional e nacional extremamente importante. Por exemplo, o agronegócio, como se desenvolveu no Rio Grande do Sul, se desenvolveu no Brasil, ele teve uma participação direta de pesquisadores vinculados, por exemplo, à Faculdade de Agronomia da URGS. Nos anos 60, existiu a famosa Operação Tatu. Quem nunca ouviu falar da Operação Tatu? Todo mundo ouviu falar. Grande parte da operação foi liderada por pesquisadores aqui da universidade. Posteriormente, houve um avanço muito significativo também no setor de automação, tecnologia e da informação, no setor de metalurgia do Estado. Grande parte desses projetos foram propiciados a partir de projetos de pesquisa, a partir de pesquisadores de laboratórios localizados na universidade. Existem alguns indicadores muito tranquilos e muito fáceis de a gente explicar. Em tecnologia da informação, por exemplo, o primeiro modem brasileiro foi projetado aqui dentro. Isso deu origem até a um contrato de transferência de royalties entre a universidade e a empresa Parks, que era fabricante desse modem. Falando aqui na questão do agronegócio, a própria questão da aveia cultivada no Brasil foi desenvolvida aqui dentro da universidade. Esse é um caso, um exemplo de caso de sucesso. Um grupo de pesquisa da Faculdade de Agronomia, liderado pelo professor Luiz Carlos Federizzi, domina essa tecnologia dos cultivares de aveia e isso é, inclusive, comercializado em todo o Brasil. E, agora, em 2017, nós celebramos dez anos no qual o Prêmio Nobel de Física de 2007 foi concedido pela descoberta do fenômeno da magnetoresistência gigante. E o primeiro autor deste artigo lá de 1988, que levou ao Prêmio Nobel de Física, o professor Alberto Ferro da França, era o professor Mário Baibich, aqui do Instituto de Física, que, à época, estava em pós-doutorado na França. Então, existem contribuições de ciência básica que também levam a resultados extremamente significativos. A gente pode falar de outros indicadores, como programas de pós-graduação de alto nível na universidade, que também são muitos. Outra questão importante quando se fala em inovação é a questão de gestão. A universidade, assim como demais órgãos públicos, até 20 anos atrás, digamos assim, 20 ou 30 anos atrás, existia uma cultura menor de planejamento, não tão estruturada. E, à medida que a administração pública foi sendo cada vez mais regulada e fiscalizada por órgãos de controle, existe a necessidade de definir planejamento. Então, a universidade, a partir de alguns anos, passou a priorizar a atividade de pesquisa e inovação dentro do seu planejamento estratégico. E isso é aprovado, inclusive, pelo Conselho Universitário da Universidade. Existem várias metas vinculadas ao desenvolvimento científico e tecnológico e essas metas levam à definição, inclusive, de políticas de inovação dentro da universidade. Tá bom? Vamos em frente. Bom, agora, a partir do momento que a gente define uma política de inovação, o nosso objetivo é atingir resultados que sejam mensuráveis em termos de desenvolvimento científico e inovação. E grande parte da inovação mundial se faz em universidades. Então, de alguns anos para cá, começaram a ser criadas métricas, medidas e, posteriormente, rankings de instituições inovadoras, instituições de ensino inovador. E quando a gente percebe esses rankings de instituições inovadoras, eles são dominados por instituições do mundo ocidental, com algumas instituições da Ásia, por exemplo, da Coreia ou da China, e essas universidades são capazes de ter interações muito fortes com o mercado de trabalho. Com o mercado de trabalho no sentido de ter interações com as empresas de alta tecnologia. Certo? E esses rankings, muitas vezes, eles são considerados como subjetivos. Mas, na verdade, à medida que... Ah, tem água aqui. na verdade, esses rankings, eles medem critérios de desempenho científico, desempenho tecnológico, ou seja, de publicações, de interações com empresas, de patentes registradas, de tecnologias inovadoras que chegam ao mercado, de sistemas que passam a ser utilizados pelos usuários finais, ou seja, por empresas, pela sociedade em geral. Por exemplo, quando se pensa em rankings de inovação, imediatamente as pessoas pensam a Vale do Silício. O que aquelas universidades fizeram? O quanto a universidade de, por exemplo, de Stanford contribuiu para o desenvolvimento tecnológico? Todo mundo sabe que a empresa Google saiu de um grupo de, na verdade, dois alunos da Universidade de Stanford que faziam um doutorado em recuperação de informações. Isso se transformou posteriormente em uma empresa. E eles tiveram muito apoio para que isso acontecesse. além da questão das publicações, além da questão da inovação perceptível para as pessoas, existe uma série de indicadores que mostram ou não se instituições são inovadoras. E um dos critérios, critérios muito conhecidos, são associados à produção do conhecimento, à propriedade intelectual, volume de patentes, citações de artigos e outras medidas que mostram o quanto uma universidade, o quanto uma instituição ela é visível do ponto de vista da qualidade daquilo que ela faz em termos de ciência e tecnologia. Bom, e se a gente analisa alguns dados nacionais, isso são dados do INPI de 2016 e 2015, a gente percebe aqui as maiores instituições que mais realizam patentes no Brasil. O que acontece aqui é que no Brasil a gente vai perceber que grande parte da inovação está concentrada nas universidades. Então, se a gente ler aqui dos primeiros 10 patenteadores no Brasil, 9 começam com a palavra universidade. Depois vem a Whirlpool, universidade, universidade, Natura, APC, Petrobras, universidade, universidade. A gente olha o ranking de 2015 e a mesma coisa. Entre os 20 primeiros tem mais de 10 que são universidades. Agora, no cenário internacional a situação é diferente. Se a gente olhar as 10 maiores organizações que registram patentes nos Estados Unidos, o que a gente enxerga? IBM, Samsung, Canon, Sony, Microsoft, Qualcomm, Google, Toshiba, LG, Matsushita. 2015, empresas. ou seja, no cenário internacional muitas vezes aquilo que se cobra profundamente das universidades não é uma realidade simétrica lá fora. O que acontece? No cenário internacional as empresas realizam muita atividade de desenvolvimento tecnológico e inovação. Isso se reflete em patentes. No cenário nacional a gente tem um quadro onde as universidades além de estarem fazendo a pesquisa básica também estão buscando indicadores que não necessariamente são indicadores vinculados à sua atividade fim. Certo? Porque quando a gente olha os indicadores de dados oficiais a gente tem aqui 2015, por exemplo, o Whirlpool. O Whirlpool fabrica marcas como o Brastemp. Depois a próxima empresa que aparece aqui, Petrobras, Vale, o resto é tudo universidade. 2016, universidade, universidade, Whirlpool, Natura, APC, Associação Paranense de Cultura, Petróleo Brasileiro, universidade, universidade, universidade. Se a gente olha os dez maiores nos Estados Unidos, zero universidades. Isso é um, se vocês olharem os cem maiores nos Estados Unidos, a maioria vai ser universidade também. Tá? Bom, agora, como é que a gente chega revertendo aqui para uma questão da área de tecnologia da informação, existem áreas, aí chegando um pouco mais já próximo do que aquilo que nos colocaram, áreas que têm relevância em termos de aplicações em agronegócio. Entre essas áreas, a gente cita a área de Computational Social Science, Computational Biology, Computational Economics, Healthcare Informatics, Computational Sustentability, Artificial Intelligence, Machine Learning. E a gente vai chegar agora nesse ponto mais específico. E sustentabilidade é uma área extremamente importante pela escala dos problemas. São problemas extremamente complexos, porque eles têm a ver tanto com questões econômicas e sociais como questões de meio ambiente, de clima, de preservação do ambiente. o quanto a tecnologia tem um impacto social, um impacto econômico e quanto esse potencial econômico de uma tecnologia tem que ser equilibrado com o impacto ambiental do uso da tecnologia. E uma das predicadas relevantes aqui é que a ciência da computação contribui decisivamente para aumentar eficiência e efetividade de gerenciamento de recursos naturais limitados. Certo? Bom, em termos de inovação, existem algumas tecnologias-chave de mercado que a gente fez um levantamento de algumas fontes que são relevantes. Primeiro foram alguns reports da McKinsey, e a McKinsey é a maior empresa de consultoria do mundo. Ela faz reports sobre impacto tecnológico nos negócios. São reports publicados até semanalmente sobre vários assuntos. qualquer setor da economia é analisado por eles. Também do Agri-Food Tech Report. Esse Agri-Food Tech Report é muito interessante porque ele é produzido pela AgFunder, que é uma plataforma de investimento online vinculada ao setor de agronegócio americano. Extremamente importante. E um outro tipo de documento muito interessante é um documento produzido pelo governo holandês que faz um estudo de tecnologias no agronegócio holandês. Você sabe muito melhor que eu, que é um país que depende fortemente de agronegócio em todas as suas atividades. E a gente fez uma análise também desse impacto a partir desse documento do governo holandês, além de alguns outros documentos que serão citados. Primeira questão interessante. já para fazer análise de inteligência de mercado sobre o que que seria importante investir, quais seriam as tendências de mercado, as próprias análises estatísticas que esse fundo aqui fez, certo? O AgFunder, né? No AgriFoodTech Report. Só coloquei em verde aqui para salientar que a própria análise dele, eles disseram que usa mais de 150 algoritmos de aprendizado de máquina para analisar as melhores oportunidades de investimento no setor AgriFood. Bom, a gente tem os links aqui para a área, posso passar isso para vocês, não tem problema nenhum. Bom, já a McKinsey, ela afirma que o setor de AgriFood é o setor menos digitalizado das major industries. Então, isso é uma excepcional oportunidade para múltiplos negócios. e eles dizem que a tecnologia tem um papel fundamental na operação do setor, que é uma indústria de 7,8 trilhões mundialmente anual. E que emprega aproximadamente 40% da população global. Espero que esses números sejam corretos. Estão corretos? Está perto, né? Certo? Bom, e quais são os principais desafios que a gente tem de acordo com esses grandes atores, McKinsey, AgriFood, etc., governo holandês. Primeiro, os principais desafios do ponto de vista tecnológico. A população global será de aproximadamente 9 bilhões em 2050. Mudanças climáticas e aquecimento global, degradação ambiental, mudanças nas demandas dos consumidores, recursos naturais limitados, food waste, geração de resíduos, e questões vinculadas à saúde da população e doenças crônicas. Ou seja, são desafios que não são nem um pouco pequenos. Esses são os desafios vinculados ao setor. o que mais que a gente pode dizer? De acordo com o governo holandês, Netherlands Study Center for Technology, com as novas tecnologias, ou como as novas aplicações das tecnologias da informação que existem podem ter um impacto radical no setor entre 2015 e 2050. É isso que eles estavam tentando responder através desse estudo que fizeram com centenas de especialistas. O que a gente sempre tem que ter em mente em qualquer aplicação tecnológica ou integração tecnológica é que nenhum setor está isolado do mundo. Todas as decisões que a gente tomar dentro desse setor terá que levar em conta desenvolvimentos econômicos, sociais, as políticas de cada país e as prioridades nacionais e regionais. Agora, se a gente olhar para o passado, isso é muito interessante, que isso é até mencionado no próprio documento, sempre foram feitos estudos sobre futurologia em termos de tecnologia, como seria o mundo no futuro com o emprego da tecnologia. E se a gente olha lá o Chicago Tribune, que é um dos principais jornais, o principal jornal de Chicago, que sem dúvida nenhuma é uma região que tem uma importância no agronegócio americano muito grande, entre 58 e 63, 64, eles publicaram uma série de reportagens sobre futurologia. Isso aqui seria, na visão deles, como seriam as factory farms do futuro. O que a gente pode ver que aconteceu aqui? Então, isso são preocupações que sempre houve. Então, a gente tem aqui um laboratório technician, silos de plástico, o que mais que tem aqui? um sensor para mixagem aqui dos produtos, livestock barns, etc. Isso é uma visão lá de 1960. O quanto disso ocorreu, a gente vai pensar mais um pouquinho agora adiante. Outra questão, automação das fazendas, automação agrícola aqui. O que eles estão vendo aqui? O que a gente tem aqui? A gente tem uma espécie de um helicóptero controlando as máquinas aqui na lavoura. E essa torre de controle que é um helicóptero, ela regula tudo aquilo que acontece no campo. Isso era uma outra visão que eles tinham lá em 1960. Isso aconteceria em poucas décadas. Bom, mas o que na verdade aconteceu? Que tipos de tecnologias vieram a acontecer hoje em dia e que poderão a ser aplicadas no setor? De novo, esse é o levantamento agora, não é o levantamento da McKinsey, esse é o levantamento de 30 especialistas contratados pelo governo holandês que entendem de tecnologia no agronegócio. A primeira tecnologia que eles levantam como que pode ser relevante no agronegócio é 3D printing. Alguns de nós já tivemos experiência com isso, já imprimimos alguns objetos tridimensionais, mas o que a gente vai poder fabricar a partir de agora é a própria fabricação de alimentos sob demanda, com cálculo calórico, com análise de acordo com as necessidades do consumidor. Isso é uma tecnologia que eles colocam como interessante. e mais e mais adiante ainda, eles colocam a possibilidade dos objetos 4D. O que é 4D? É permitir uma outra dimensão, uma dimensão temporal, por exemplo, de uma estrutura que evolui ao longo do tempo a partir de determinadas condições, por exemplo, condições climáticas. Certo? Por exemplo, existem questões extremamente interessantes, como o clima afeta a produção, os materiais podem ser reutilizados e reshaped, ou seja, ter a sua forma alterada de acordo com o desejo de quem está especificando essa fabricação. Isso pode ser feito de uma forma indefinida, sucessivamente. Da mesma forma, o que é interessante, uma pergunta que eles levantam aqui, o que acontece se nós fôssemos capazes de criar, por exemplo, tubulações ou water pipes que vão se auto-reparar? Ou seja, tubulações inteligentes impressas em 4D. Isso poderia ter reparos automáticos de acordo com a necessidade. Se os sensores apenas identificam, isso automaticamente é consertado pela máquina, pela impressora, entre aspas. claro, isso exige uma série de adaptações e uma tecnologia extremamente levantada. Um outro setor relevante é o setor de robótica. E aí, de novo, vamos voltar para uma previsão do futuro. Isso aqui já sendo menos ambicioso, lá em 1982 foi publicado um livro chamado Our Future Needs, Mundo de Amanhã, por um futurologista, um escritor de tecnologia chamado Neil Hardley. E aí ele propôs aqui, mostrou no filme que poderiam vir a existir as fazendas robotizadas, onde tudo seria controlado por robôs. No futuro, os robôs poderão tomar conta das nossas fazendas completamente, de forma que ninguém venha trabalhar para produzir comida. Está escrito aqui, primeira fase. tudo seria feito através de robótica. Uma das coisas que eles colocam aqui, nem mesmo esse solo aqui é natural. Existem pelo menos três coisas que tornam essa fazenda diferente das de hoje. A primeira é que os robôs estão coletando as laranjas. Está aqui, estão vendo aqui. Certo? Está escrito aqui. Conseguem ler aqui? Não, eu leio para vocês. A segunda é que as árvores não estão plantadas num solo qualquer. Não é num solo qualquer. Agora, a terceira coisa é o ambiente aqui, se vocês olharem. Certo? Isso aqui não é um solo, uma situação onde a gente tem uma área muito fértil. Isso aqui é provavelmente uma área semidesértica que eles colocam aqui. E essas regiões que eles colocam hoje em dia são inabitáveis e useless. Não tem uso nenhum. Essas diferenças mostram o quanto a robótica poderia tornar áreas inóspitas sem presença humana altamente produtivas. Isso é um livro de 82. O quanto isso chegou até hoje é controverso. Do que eu vi fisicamente, o que eu vi mais parecido com um deserto útil, digamos assim, para atividade agrícola foi em Israel. Eu não conheço outro país que tem uma... Vocês talvez conheçam melhor do que eu, mas onde eu vi algo mais parecido com isso foi em Israel, mas não chegamos nesse ponto aqui. E aqui o que ele já teria? Já teria os robôs colhendo as laranjas e já teria a própria produção, vinculado à produção industrial de suco. Bom, mas o que aconteceu no mundo da robótica? Isso aqui aconteceu. Certo? Não aconteceu aquilo lá. A futurologia é só uma brincadeira, mas o que aconteceu em termos de robótica que pode ser visto como passível de aplicação em agronegócio? Primeiro, esses grip arms são aqueles robôs dos braços industriais e os drones. Os drones, os pequenos aviões e objetos voadores, robôs voadores, eles podem, sem dúvida nenhuma, ser utilizados sem necessidade de utilização de intervenção humana, apenas de controle central para plantio, para todas as atividades vinculadas ao plantio, fertilização, monitoração, etc. Da mesma forma, em robótica, outra tendência, mas aí já mais vinculada à questão da medicina, são os microrobôs. São os microrobôs, são aqueles que, inclusive, poderão ser utilizados dentro dos nossos organismos, dentro do corpo humano. Uma outra tendência em robótica são os humanoides, que são os robôs que imitam a nossa aparência, a nossa fisionomia e até a nossa constituição física. Isso são avanços reais que a robótica teve nos últimos anos em relação aos sonhos que se tinha no passado. Nós não chegamos nesse momento aqui ainda, isso é um livro de futurologia, mas a gente chegou realmente em robôs que têm esse tipo de capacidade hoje em dia. Sem dúvida nenhuma, existem atividades que podem ser vistas como oportunidades, como possíveis usos de robótica no setor, incluindo o cultivo e a colheita, a automação da preparação dos alimentos, a automação da logística e atividades que sejam passíveis de implementação por computação. Outro setor que já é uma realidade é a tecnologia de sensores. Eu não sei o quanto vocês já ouviram falar ou já usam isso no passado, isso já está um pouco em voga no Brasil. E a tecnologia de sensores, as redes de sensores, elas são muito interessantes porque elas permitem a coleta de dados no solo, a análise do comportamento de animais, a gente pode também utilizar, integrar equipamentos, máquinas, até mesmo drones e os próprios aviões através de redes de sensores e eles nos fornecem algo que é extremamente importante que é informação de tempo real. Os sensores podem ser utilizados para captar indicadores, por exemplo, de animais, indicadores vinculados ao clima. Existem setores de produção de uvas, produção vinícola no mundo, nas regiões mais frias, onde é necessário se identificar o tempo correto para a colheita da uva. Isso vocês conhecem melhor do que eu, mas um caso onde se usa muito redes de sensores é no Canadá, onde existe um vinho muito específico e que a temperatura de um determinado dia do ano lá no verão tem que ser colhido, senão a uva estraga. Não me lembro daquele vinho canadense famoso, que tem o único vinho canadense famoso, mas tem um cálculo exato de temperatura que antigamente era feito manualmente e hoje em dia é feito por redes de sensores. Pode ser utilizado evidentemente para segurança alimentar. Por que para segurança alimentar? É possível construir ou implementar aquilo que se chama de smart packaging. Isso vai permitir que a gente verifique automaticamente usando os sensores o quão fresco é um produto, se já está estragado, se não está estragado e outros indicadores. Label na chip technology. Isso serve para o quê? Para diagnosticar animais que apresentam sintomas de alguma determinada doença, detecção de gases, determinação do quanto um produto ainda está fresco, ainda pode ser utilizado para consumo humano. Ou seja, os sensores são dispositivos que permitem uma coleta de dados, conjunto de informações gigantesco para que a gente possa vir a tomar decisões sobre o que tem que ser feito. Sobre big data e machine learning, já se calcula que hoje em dia 98% de todas as informações estão em formato digital no mundo. praticamente todas as obras que já foram escritas estão digitalizadas. E tudo aquilo que a gente já produz em termos de informação hoje em dia já vai para o formato digital, com poucas exceções. A quantidade de documentos armazenados, porém, embora seja gigantesca, vai ser, se calcula que será 20 mil vezes maior em 2045. Certo? 20 mil vezes a mais quantidade de dados a gente vai ter em 2045. Isso nos abre oportunidades gigantescas para a predição de epidemias, por exemplo, ou mesmo de fenômenos climáticos. Não sei se vocês lembram, teve uma epidemia ou teve pelo menos um grande susto alguns anos atrás, 2010, sobre a H1N1. Lembram disso? E essa febre estava se espalhando pelo mundo e quando chegou no CDC, que é quem controla as doenças nos Estados Unidos, o professor Romero, eles tinham um grave problema de como vamos controlar a epidemia nos Estados Unidos. Vocês lembram como é que foi solucionada essa questão e não teve epidemia de H1N1 nos Estados Unidos? Vocês lembram disso? A Google descobriu, porque eles armazenam todas as consultas que as pessoas fazem, a partir das consultas dos sintomas das pessoas que usam computadores, eles começaram a mapear os sintomas das consultas pelas consultas nas regiões dos países. Então, digamos que nós, cinco aqui agora, começamos a fazer consultas sobre dor de cabeça, febre, 42 graus, náusea, pés inchados, sei lá, barriga inchada. E aí, de Porto Alegre, aquilo está armazenado, todas as consultas que a gente faz, a Google armazena. Vocês sabiam disso? Tudo que vocês escrevem está armazenado lá. Tenham cuidado com o que vocês estão procurando. Tudo, 100%. Deu enter, acabou o mundo. Não tem como apagar mais. Está lá. Certo? Pensem nisso. Bom, digamos que nós façamos essa consulta aqui em Porto Alegre e começa a ter essa consulta em Porto Alegre. Febre 42, Febre 42, de repente tem 10 mil consultas, Febre 42, Febre 40 em Porto Alegre. Bom, isso aconteceu nos Estados Unidos e a Google, evidentemente, entrou em contato e foi contatada pelo CDC nos Estados Unidos e a partir desses dados eles conseguiram contribuir diretamente para o controle de uma epidemia que seria potencialmente desastrosa. H1N1 era do porco ave, não lembro, ave, que iniciou em Hong Kong, começaram a se tomar voos, Hong Kong é um hub na Ásia, e isso começou a se espalhar pelo mundo ocidental e grande parte da contribuição para o controle da epidemia foi aplicação entre aspas de Big Data, certo? Não foi uma solução médica, foi uma solução tecnológica, de informação, embora o CDC trabalhasse com informação, mas com outras técnicas, certo? Bom, Big Data e Bioinformatics, bioinformática chegou já no imaginário popular, já sequenciamos o genoma humano, só que não demoramos mais meses para sequenciar um genoma. Hoje em dia é possível sequenciar o teu genoma através de determinadas empresas que calculam a probabilidade de tu ter ou não determinado indicador para alguma doença. Isso pode ser feito evidentemente para melhoria de atributos de plantas, de animais e de seres humanos. e grandes aplicações também são nos casos de detecção de potenciais epidemias, pandemias e assim por diante. Internet das coisas. O número de equipamentos conectados hoje em dia que tem conexão à internet se calcula em torno de 20 bilhões. E se calcula que esse número dobrará para 40 bilhões em 2020. a gente tem um exemplo clássico de internet das coisas que é a gente ter conectado a nossa geladeira que faz as compras blá 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 aquela história toda ver o estoque bom, mas imaginem que tudo está conectado inclusive nós mesmos. Certo? Isso permite uma quantidade de aplicações muito significativa que à medida que as pessoas começarem a implantar sensores nelas mesmas existem pessoas que querem fazer isso o pessoal mais novo provavelmente vai fazer eu não pretendo fazer a quantidade de informações e monitoramento que nós teremos sobre a nossa vida e o quanto isso tem de impacto evidentemente tem aplicações nobres extremamente nobres e vinculadas a questões ambientais e sociais. Outra área em que a computação contribui diretamente é em smart farming que vocês conhecem os predicados vinculados que caracteriza smart farming é que tanto o plantio os animais e o solo recebem exatamente aquilo que eles necessitam para ter uma produção eficiente isso é característica principal do ponto de vista tecnológico isso demanda sensores demanda GPS e demanda decision support system sistema de tomada de decisão por quê? Porque com todos os centenas de sensores com informações georreferenciadas com todos os animais controlados se for o caso de pecuária ou com todas as questões climáticas de temperatura todas as variáveis de um plantio controladas vai restar para o ser humano tomar a decisão por quê? Vai ter uma quantidade de informações extremamente gigantesca à sua disposição e esses sistemas de tomada de decisão virão a sugerir quais são as melhores decisões a ser tomadas em smart farming com isso aqui eu já já comentei vai ser possível já é possível determinar as necessidades de qualquer planta de qualquer plantio de qualquer crop em qualquer localização em qualquer momento do tempo que seja necessário bom outros desafios que se apresentam é a questão de food waste isso é extremamente importante calcula-se isso é um dado que a McKinsey calculou de agosto de 2016 que como o big data vai revolucionar a cadeia global de alimentos calcula-se que o food waste que o desperdício e a perda custam 940 bilhões de dólares por ano tem um footprint de carbono de 4.4 gigatons de CO2 equivalente que isso é mais de 8% dos gases de emissão de efeito estufa isso é só o desperdício que a gente tem com atividade e que a quantidade de comida desperdiçada globalmente era equivalente a 1.4 bilhão de hectares ou seja maior do que o Canadá certo? da produção agrícola então a gente desperdiça anualmente uma área maior do que o Canadá bom se essas informações são chocantes a gente tem essas informações hoje em dia porque a gente tem muitos dados e isso cria também oportunidades para uso de tecnologia e essas esses grandes desafios eles se apresentam muito principalmente nas economias emergentes as economias muito pobres tem grandes desafios que ainda precedem os desafios das economias emergentes então focando nas emergentes um grande desafio é a agricultura de precisão de novo a agricultura de precisão é focada nas necessidades nos requisitos individuais de cada tipo de plantio certo? utilizando tecnologia ou seja nós utilizaremos tecnologia para observar medir analisar as necessidades individuais outra tecnologia que é crucial nessa questão do desperdício são sistemas automatizados principalmente questão de corte do tempo de transporte corte no sentido de diminuição do tempo de transporte no Brasil a gente tem grandes desafios de distâncias por uma questão de malha de infraestrutura certo? a gente produz gigantescamente em áreas como Mato Grosso mas a questão logística é um desafio enorme que a gente tem em termos de país e para isso a gente pode acoplar sistemas perdão sistemas de gerenciamento de transporte sistemas de gerenciamento logístico com sensores na agricultura que podem certamente garantir economias porque com isso a gente pode planejar a colheita acoplada ao transporte acoplada à logística existem ferramentas e existem oportunidades para desenvolvimento de ferramentas nesse sentido certo? e uma questão interessante que eu coloquei aqui que a McKinsey até aponta que é no Quênia eles criaram uma espécie de mercado digital de pagamento para troca de pagamentos que foi uma solução utilizando tecnologia conhecida como M-Farm no Quênia que é um país que tem um nível de desenvolvimento em agricultura em tecnologia ainda que não é o mesmo do Brasil que fornece via celular via uma aplicação simples valores de mercado de cada uma das commodities que eles produzem e conecta os compradores com os fazendeiros com os produtores de uma forma integrada através de tecnologia esse é um exemplo de solução tecnológica que pode ser aplicada no setor bom uma outra questão muito interessante que é vista como uma tendência é a questão da segurança alimentar que pode ser melhorada através de tecnologias e esse quadro da McKinsey ele levanta um ponto interessante que ele aponta como uma tecnologia que pode ser crucial para o desenvolvimento da área que chama-se de food scanning e só para dar um exemplo para vocês aqui esse tirado deles em 2014 uma startup israelense chamada Consumer Physics lançou um pocket food scanner certo algo que poderia ser utilizado um aparelhinho aqui que pode que é utilizado para fazer um scanning na alimentação e mandar todas as informações relevantes para um smartphone tá isso pode ser aplicado por exemplo para analisar estoques para analisar inclusive vendas ao consumidor final certo isso é um exemplo outro exemplo de aplicação essa empresa chamada Realbee ela lançou um dispositivo um risk device algo que fica no pulso que tem a ambição de fazer um tracking das calorias diretamente diretamente pela análise da pele lendo a glicose nas células do usuário e por aí vai certo ou seja existem uma série de tecnologias que pode ser utilizadas no setor tanto diretamente no ser humano para monitorar calorie intake quanto na análise de alimentos e assim por diante e finalmente já está quase terminando a questão da sustentabilidade é uma questão fundamental porque é uma das áreas onde tem havido uma contribuição significativa principalmente nos Estados Unidos uma área que se chama de sustentabilidade computacional e esses exemplos são ligados à conservação da biodiversidade através de mapeamento e acompanhamento de espécies o que se faz é colocar sensores também em espécies sensíveis digamos que em uma determinada área onde existe grande atividade tenha felinos em extinção eles colocam sensores nos felinos para acompanhar esses animais para gerenciar os problemas entre os felinos e as espécies da região isso é feito lá isso pode ser feito no Brasil existem áreas onde nós temos onças no Brasil que estão em extinção a gente poderia fazer o tracking desses animais e preservar os animais vivos e preservar também os animais das fazendas na atividade pecuária mapeamento de corredores de fita selvagem isso também já é feito nos Estados Unidos se coloca sensores medindo indicadores climáticos tanto das regiões desses corredores de vida de vida selvagem ou onde há uma certa sensibilidade ambiental pode ser feito em trechos da mata atlântica para monitorar o clima o impacto que a atividade econômica tem sobre esses corredores de vida selvagem se coleta os dados com sensores e processa eles ou na própria fazenda ou em centros locais de governo e a questão de otimização de rotas de preservação isso é um problema técnico aqui de conexão de subgrafos um grupo muito forte nessa área o grupo liderado por uma professora portuguesa chamada Carla Gomes na Universidade de Cornell e uma outra questão finalmente a inovação do usuário vocês vão lembrar da questão do quão importante é a inovação do usuário muito das tecnologias tem fornecedores mas muito daquilo que acontece é feita por usuários que necessitam melhorar a sua vivência o seu dia a dia a própria questão do pivô central isso aqui foi uma inovação feita por um fazendeiro no Colorado chamado Frank Zybach historicamente o primeiro pivô está aqui a fotografia ele fez em 1948 ele precisava disso para trabalhar as suas terras então ele bolou esse negócio isso foi chamado de inovação do usuário aí vão dizer assim isso é uma exceção vou dar outro exemplo www para aqueles que não aguentam mais essa palestra e já estão lá na web olhando algum aplicativo a www a web foi criada pelo Tim Berners-Lee em 1991 porque ele precisava gerenciar de forma muito eficiente os documentos do CERN ele era analista de sistemas o Tim Berners-Lee é um pesquisador inglês que trabalhava no CERN na Suíça e ele inventou algo de novo que ele precisava para o trabalho dele inovação do usuário então embora existam tecnologias de fornecedores que podem vir a nos auxiliar a gente nunca deve esquecer também que nós mesmos podemos vir a criar algo que resolva o nosso problema em particular e o nosso problema particular é um problema genérico que muitos outros usuários que muitas outras pessoas podem vir a necessitar bom sem dúvida nenhuma o que ele criou hoje em dia todos nós utilizamos e o que o Frank Zaybach criou provavelmente grande parte da população mundial também é beneficiada por isso então para concluir mesmo as oportunidades do uso de tecnologia no agronegócio são gigantescas são imensas é um dos setores de acordo com as consultorias econômicas menos digitalizado entre aspas então isso é bom isso é muito bom se o setor já é um sucesso assim no Brasil a gente colocando mais tecnologia as oportunidades serão excepcionais não tenho menor dúvida disso a inovação sempre teve impacto econômico e social relevante na nossa vida e fica aqui o próprio uma própria afirmação do Churchill na própria segunda guerra mundial foi diretamente impactado seu resultado pela tecnologia tanto que o trabalho dos criptógrafos de acordo com o Churchill reduziu a guerra em pelo menos dois anos isso a gente pode conversar em algum outro momento e lembrem também questões interessantes isso em 2050 os caras vão olhar para hoje e provavelmente vão dizer o que a gente diz do projeto Apollo porque o crescimento é exponencial os computadores do projeto Apollo em 1960 eram calculadoras de bolsas comparáveis aos computadores que nós temos hoje em dia nós temos mais memória num bom telefone celular tem alguns aí com 256 giga bytes de memória mais memória muito mais memória num computador celular do que todo o projeto Apollo utilizou e colocou o homem na lua e finalmente aqui para terminar uma frase com o pioneiro da inteligência artificial a gente consegue ver somente uma pequena distância à nossa frente mas a gente vê que existe muito a ser feito certo? bom, eu sei que a primeira parte da palestra foi um pouco enfadonha tanto que eu vi os alunos saindo todos alguns foram ficando mais por simpatia do que pelo gosto da palestra mas desculpem a primeira parte eu sei que a segunda parte estava mais interessante pela expressão das pessoas mas agradeço a oportunidade e fico à disposição obrigado pelo tempo pessoal nós vamos abrir para uma pergunta faz duas faz duas bom, boa tarde a todos sou aluno de doutorado aqui do CEPAM e nós entramos nessa ideia de trabalhar com biologia sintética não sei se o senhor já ouviu falar conhece acredito que sim e numa das suas apresentações o senhor falou sobre alimentação fazer comida imprimindo e a biologia sintética entra nessa questão também como que o senhor visualiza essa questão sobre a ética possibilidades porque vai depender muito de ferramentas perfeito bom como é que eu vejo isso talvez não seja tão sensível quanto a produção de uma molécula de um remédio por que? porque a produção de um fármaco é muito mais complexa certo? exige uma quantidade de regulações internacionais absurda eu vejo a produção dos alimentos como algo muito relevante mas menos sensível então vai ser uma questão complexa vai ter dilemas éticos mas ela não é do mesmo nível da complexidade da produção de um fármaco então numa escala de complexidade de produção numa complexidade de regulação eu vejo ela como menos complexa do que a regulação de uma molécula por exemplo certo? por favor sim o estado da arte em 4D é o desenvolvimento das técnicas de 4D ainda é muito pesquisa você não tem ainda produtos que vão comercializar está ainda na investigação e no desenvolvimento de melhores técnicas de impressão 4D certo? não chegou ainda em aplicações de impacto ainda falta muito mas já se visualiza o potencial que é aquilo que tu colocaste parece que me deram a chance muito obrigado pela apresentação mesmo essa parte primeira parte mesmo a parte chata é a parte chata mas certamente todos nós apreciamos ver a tua visão institucional e como a ciência é amparada no sistema institucional brasileiro mas eu queria fazer um pequeno comentário aproveitar que o senhor precisa ter aí também uma das motivações que nós tivemos para colocar esse tema no nosso encontro anual deste ano foi para motivar no ambiente da URGS essa aproximação entre lidar com um grande número de informações e o sistema básico do agronegócio que está aqui nessa casa das ciências agrárias então eu vejo como um desafio que nós temos na URGS de fazer essa convergência mas uma pergunta digamos assim prática tu tens ideia de projetos lá no Instituto de Informática que abordam esses temas específicos que tu relacionaste por favor sim eu até puxei um pouquinho por áreas eu me baseei em relatórios que tinham a que ver com agronegócio mas eu puxei um pouco das informações que tem a ver com pesquisas realizadas aqui a gente tem grupos de pessoas bastante fortes em robótica vinculado a drones por exemplo que tem aplicações que facilmente a gente visualiza em agronegócio no Brasil pela característica do nosso agronegócio da terra etc nós temos grupos de pesquisa em análise de dados e cursos na área de Big Data cujo grande desafio talvez seja encontrar bases de dados e problemas reais porque as técnicas são dominadas lá dentro certo então se fosse a questão de Data Analytics Data Science Inteligência Artificial Machine Learning isso nós temos um grupo muito considerável de pessoas trabalhando com isso terceiro ponto parte de sensores redes de sensores internet das coisas eu diria que esse na URG somando informática e engenharia engenharia de automação controle informática engenharia elétrica eu acho que esse é o maior manancial de cérebros de pesquisadores dos somares então o que eu diria é a aproximação seria muito bem-vinda porque o que o pessoal que trabalha nessas áreas internet das coisas Big Data robótica precisa de estudos de caso dados e problemas concretos a resolver certo então as áreas que eu trouxe aqui existe um potencial de colaboração muito grande posso até dizer o nome das pessoas mas não vou dizer agora posso dizer para vocês certo o nome de colegas tá muito obrigado convidamos o professor Marcelino para fazer a entrega de uma lembrança ao palestrante eu vou fazer a entrega eu vou fazer a entrega eu vou fazer a entrega Assim, encerramos as atividades do primeiro dia do quinto simpósio da ciência do agronegócio. Lembramos que amanhã as atividades iniciam às 9 horas, conforme a programação. Obrigada.